Bom, boa tarde a todos e a todas, muito contente de tê-los aqui no seminário O Gosto Neoclássico, a Dimensão Americana, Instituições, Atores e Obras, no nosso segundo dia de palestras, conferências, discussões, e essa é uma iniciativa, como a gente sabe, da Fundação Casa de Rui Barbosa e do LEU, ProUrbi, da UFRJ, com o apoio também da Faperg, e hoje o tema da nossa programação sempre está sendo dividida em dois momentos, um primeiro momento de uma conferência geral e depois um segundo momento de mesa redonda, se a gente puder dizer assim. Nossos convidados de hoje são o professor Jean-Philippe Garrique, que eu vou apresentar daqui a pouco, que vai nos falar sobre Granjand de Montigny e a policromia arquitetural na escola de Persier, que foi o professor, evidentemente, de Granjand de Montigny. Em seguida, nós vamos ter uma mesa redonda, que eu fico muito contente de ver aqui reunida, composta pela professora Maria Luísa Zanata, que falará sobre o tratado das ordens de vinhola em São Paulo e do neoclassicismo ao ecletismo. Em seguida, nós vamos ter a presença do professor Gustavo da Rocha Peixoto, que vai nos falar sobre a questão de gosto e o conceito de gosto, a mutação dessa noção entre fins do século XVIII e começo do século XIX. E, por fim, teremos a Carolina Copp, que é a professora Carolina Copp, que nos apresentando o trabalho à URB Imaginada, a Academia e o Projeto para os Passos Imperial e do Senado. Mais tarde, apresentarei cada um dos nossos participantes com mais cuidado. Agora, vou apresentar rapidamente o professor Jean-Philippe Garrique, para deixar gravado aqui nos nossos estúdios. O professor Jean-Philippe Garrique é um companheiro do projeto O Gostunel Clássico há muito tempo. Acho que daqui a pouco nós vamos comemorar uma década já de presença do professor Garrique entre nós. Ele é professor de História da Arquitetura na Universidade de Paris 1, Panteon Sorbonne, na França. É um especialista da questão do desenho e dos impressos, entre o fim do século XVIII até o começo do século XX. Tem um trabalho belíssimo sobre o livro de arquitetura. Ele é autor de publicações, e foi por isso que nós nos aproximamos mais de perto, de publicações em torno de Percier e Fontaine e os arquitetos de Napoleão. E foi, agora, mais recentemente, curador de duas grandes e importantes exposições. Uma sobre Charles Percier, Architect and Designer in the Age of Revolution, que foi feita e montada em Nova Iorque em 2016. E, mais recentemente ainda, uma exposição sobre Jean-Jacques Lequeux, construtor de fantasmas, foi o título provocador que ele deu à exposição, que, infelizmente, eu não pude ver, mas que foi montada em Paris em 2018. Professor Jean-Philippe Garrique, muito, muito contente de vê-lo. E a palavra agora é sua. Espero que, tecnicamente, tudo esteja perfeito. E, mais uma vez, muito obrigada. 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 Muito obrigada. Então, eu me desculpe por fazer esta conferência em francês. Por esta conferência em francês, eu vou apresentar hoje uma questão de pesquisa nova, que tem sua origem na descoberta recente do único exemplar em cor do livro de Granja de Montenegro. E, a partir deste livro, eu retomei uma reflexão geral sobre a questão da cor no círculo dos alunos de Charles Persier no início do século XIX. Eu vou então me interessar à a forma como a color, petit a pouco, se tornou um tema compartilhado por os alunos de Perciê, e, então, no contexto do início da Escola dos Beaux-Arts, ao momento em que Granja de Montenegro étudie à Paris. E eu vou fazer isso em colocando, principalmente, em relação à questão do desenho e a questão das publicações. Então, eu vou compartilhar tudo de novo meu ecran. Então, em geral, a tendência a placer ao cœur do debate sobre a polichromia arquitetura o arquiteto Jacques Ignace Itorff, onde temos aqui uma gravura de seu projeto para a façada de l'église Saint-Vincent de Paul à Paris, Jacques Ignace Itorff, que a publicado um trabalho importantes sobre a color a partir da fin das anos 1820 e até o começo das anos 1850. Então, o debate sobre a polichromia foi estudiado especialmente em trabalhos sobre Itorff, também em trabalhos sobre a Escola dos Beaux-Arts, em relação a um artigo de Robin Middleton. Eu gostaria hoje revenir em arrière para mostrar como esta questão se desenvolve muito que o que a geralmente considerado. Então, o sabe, ao XVIIIe século, à la fin do XVIIIe século, a arquitetura francesa, a arquitetura acadêmica, a arquitetura das grandes projet que soit exposé, soit rendu para concurs de l'école de l'Académie royale d'architecture são des projet en noir e branco. O desenho de l'architectura tel que ele se desenvolve avant a Révolution Française, à la fin do XVIIIe século, é um desenho no ar e branco. On voit ici un projet de grande église, de grande métropole pour une proposition théorique de Boulay, Étienne-Louis Boulay, le grand professeur et grand théoricien de cette époque. Cette architecture en noir et blanc, elle est la règle générale, c'est de cette façon que sont représentées les projets des étudiants en architecture qui passent le concours du prix de Rome. On voit ici un extrait du projet de Pierre Fontaine, l'architecte associé à Charles Percier, architecte de Napoléon Pierre Fontaine qui, en 1785, participe au concours du prix de Rome. Ici, on voit le projet de Charles Percier de 1786, également en noir et blanc. Et donc, ces dessins à l'encre, à l'encre de Chine, excluent tout usage de la couleur dans la représentation de l'architecture et donc excluent toute polychromie dans la conception architecturale. Quelques années plus tard, Charles Percier rentre de Rome où il a passé cinq ans. On est en 1791, juste après la Révolution et le premier salon artistique librement ouvert à tous et à lieu en 1791. On voit ici la grande composition que Percier présente. Cette composition est une collection d'objets étudiés pendant son voyage de retour depuis Rome jusqu'à Paris, un voyage qu'il a fait à pied pendant 4000 kilomètres de marche. Dans ce dessin en noir et blanc, vous voyez quand même qu'au centre, une couleur un peu différente a été utilisée pour représenter ce trépied. C'est une technique que l'on retrouve aussi dans des dessins de boulet. Il s'agit non pas de couleur, mais de nuancer le noir et blanc, de créer un contraste pour rendre le noir et blanc moins terne. Les projets dans ces années-là, pendant la Révolution, restent des projets monochromes, des projets en noir et blanc. Ce projet d'un monument aux défenseurs de la patrie, de Percier et Fontaine, on peut observer que ce projet se prête à la couleur puisqu'il y a des statues qui ont l'air plus sombres, peut-être qu'elles sont en bronze, il y a des éléments d'architecture qui ont l'air plus sombres aussi, comme l'intérieur du fronton, peut-être qu'il est dans une couleur, mais le dessin, lui, est entièrement en noir et blanc. Alors, je pense que, bien sûr, la question des techniques de reproduction des images est très importante et la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle correspondent à un moment dans lequel on a un grand changement dans les techniques d'impression des livres. Alors, pour rappel, pendant la période classique en France, on utilise des gravures sur cuivre, des gravures qui utilisent un acide, l'eau forte pour reproduire l'image et vous voyez ici deux exemples tout à fait célèbres, le cours d'architecture de Davilaire de la fin du XVIIe siècle et ici une gravure de Jean-Laurent logée de 1762. Les images sont très différentes mais la technique est la même, c'est une gravure sur cuivre. Dans les années 1770, on sent que les architectes cherchent d'autres manières de faire, à la fois plus libres et qui leur permettent de représenter davantage la couleur et en tout cas les ombres. C'est le cas par exemple dans ce livre de Pierre Panseron qui est un professeur qui s'occupe un peu des petits, des jeunes élèves. Pierre Panseron publie cet ouvrage et vous voyez ici que c'est un ouvrage dans lequel les gravures sont directement terminées au pinceau. Chaque gravure est directement terminée au pinceau. On voit ici les exemples donc à la fois au lavis avec de l'encre de chine et à la fois avec de l'encre rose pour les parties coupées. Voilà un détail très agrandi. On voit que la qualité de la gravure est assez simple. c'est une gravure rapide les courbes sont dessinées à la main et en revanche l'emploi de l'encre et de l'aquarelle permet d'obtenir un résultat assez séduisant assez élégant. Cette technique devient à la fin du 18e siècle très utilisée pour les ouvrages vraiment liés à l'enseignement. On voit ici le projet de Prix de Rome de Charles Percier que j'ai montré tout à l'heure dans un livre où il est imprimé et ce livre est un livre terminé à l'encre. Vous voyez ça c'est le projet que j'ai montré tout à l'heure et on peut comparer les deux choses le projet dessiné par Percier le projet publié avec c'est intéressant un emploi de la couleur quand même par petites tâches bleues ocres mais pas un emploi de la couleur pour représenter quelque chose de coloré un emploi de la couleur pour simplement créer de la diversité de l'animation dans l'aspect général et à ce moment là ces ouvrages qui sont publiés pour les étudiants qui sont partagés dans les ateliers sont aussi disponibles en gravure séparée pour s'entraîner à peindre à l'aquarelle ou à l'encre on voit ici quatre fois la même planche peintes de façon différente ou bien simplement gravées et ici donc un exemple plus précis et bien la planche gravée simplement vous voyez la gravure est très simple elle est presque d'une qualité médiocre mais si on la termine au pinceau alors on obtient un résultat beaucoup plus spectaculaire donc c'est vraiment une pratique d'atelier une pratique pour les élèves architectes notamment et vous voyez que là on est vraiment dans une on est vraiment dans une production qui est en noir et blanc qui est uniquement monochrome maintenant dans le même ouvrage on voit la couleur se développer non pas dans l'architecture mais dans les à côté la mer est un peu bleue on a du vert dans la végétation et d'ailleurs dans l'architecture on a aussi des couleurs vous voyez qui ne représentent pas des couleurs du bâtiment mais qui créent des nuances donc on emploie la couleur pour des raisons picturales pour des raisons d'effet visuel mais pas pour représenter une architecture en couleur quelquefois quand même on peut avoir quelques éléments de polychromie on voit ici dans ce même ouvrage qui est donc publié à partir de 1787 et dont la publication se termine tout à fait à la fin du siècle en 1797 on voit ici un projet de prison là il est représenté de manière monochrome même si on emploie un peu d'aquarelle dans un autre exemplaire le voilà présenté avec davantage de couleurs la façade principale c'est plutôt des traces sur le mur mais dans la cour vous voyez que l'on a des grands arcs en briques maintenant c'est un élément rudimentaire un élément sommaire de polychromie voici un détail et donc selon les exemplaires puisque le livre étant gravé simplement avec des lignes il est terminé au pinceau les exemplaires peuvent être différents et selon les exemplaires vous voyez qu'on va utiliser parfois uniquement l'encre de Chine et quelquefois on introduit des couleurs mais vous voyez que là encore l'architecture proprement dite reste monochrome Percier et Fontaine lorsqu'ils commencent après la révolution à être dans une situation économique et voilà un professionnel meilleur commence à publier leur premier livre dédié au palais maison de Rome palais maison église de Rome en 1798 c'est un livre qui présente surtout des palais on voit ici qui vont être utilisés à Paris comme modèle pour faire des immeubles mais il comprend aussi d'autres images des images décoratives comme ce qu'on voit ici avec des ornements qui se prêtent à une mise en couleur et comme l'ouvrage précédent Percier et Fontaine vont proposer leur livre soit simplement gravé et là ça coûte pas très cher soit entièrement terminé au pinceau et c'est dix fois plus cher et donc dans les exemplaires terminés au pinceau on voit apparaître des éléments de couleur mais vous voyez là par exemple le sujet principal est monochrome la couleur vient autour dans la végétation dans un bout de brique de mur en brique au fond et ici c'est la même chose vous voyez que l'on a cette perspective de la cour du Palazzo Massimi donc gravée simplement au trait la même rendue à l'aquarelle avec des ombres et de la couleur mais là encore c'est monochrome il y a simplement un peu de bleu dans le ciel mais l'architecture est monochrome cet ouvrage est bien sûr très important parce que non seulement le sujet est nouveau mais les deux architectes vont connaître bientôt un immense succès l'année d'après alors que le livre est en train de paraître ils deviennent les architectes de Napoléon et de Joséphine et puis Persier va avoir beaucoup d'élèves et donc cet ouvrage devient quelque chose de très regardé de très copié de très imité et plusieurs autres livres vont être conçus à son imitation notamment le livre de Grandjean de Montigny et Famin sur l'architecture toscane on peut on peut souligner que la façon dont Persier réalise ses gravures est très sophistiquée par rapport à des choses qu'on a pu voir précédemment vous voyez notamment que l'emploi de la couleur et du pinceau ne vient pas juste remplir des formes dessinées dans la gravure mais qu'il y a une autonomie du pinceau il y a une grande habileté dans la manière d'utiliser ces coloris dans le reste de l'ouvrage les notations de couleurs sont très rares on voit ici la vue d'une cour avec quelques arcs en briques et aussi vous le voyez dans le mur du fond quelques nuances mais on ne peut pas parler de polychromie je vous montre un dessin d'un élève de Persier qui copie la gravure de l'ouvrage et donc une façon d'illustrer aussi le fait que ces livres étaient très regardés et même utilisés comme des outils par les élèves alors maintenant on va voir comment petit à petit cette idée de couleur s'impose dans le cercle de Persier et dans sa production rappelons que Grand Jean de Montigny obtient le prix de Rome en 1799 et que le dessin qu'il produit à cette occasion et également la gravure rehaussée la gravure terminée à l'encre de Chine qui en est tirée reste complètement monochrome ici il s'agit de deux feuilles qui sont tirées d'un ouvrage du second volume de l'ouvrage sur les projets des étudiants que j'ai montré tout à l'heure publié en 1806 et dans ce second volume les exemplaires en couleur sont très rares mais on a là les deux planches du projet deux des planches du projet de Grand Jean qui sont donc passées ici à l'encre de Chine alors un des éléments peut-être repères par rapport à cette discussion c'est la construction à partir de 1806 à Paris par Persier et Fontaine de l'arc du Carousel qui est conçu comme une porte d'entrée monumentale au palais des Tuileries et qui est un bâtiment polychrome un bâtiment polychrome avec donc des colonnes en marbre rose une frise en marbre rose également et puis des chapiteaux et des bases en bronze lorsque ce bâtiment est construit il suscite un malaise un sentiment étrange parce que d'un côté c'est le bâtiment le plus officiel de l'époque il est construit pour Napoléon par Persier et Fontaine et en même temps c'est un bâtiment qui utilise une polychromie naturelle donc une polychromie basée sur des matériaux colorés et ça n'échappe pas aux commentateurs de l'époque qui à la fois expriment leurs doutes et en même temps ne veulent pas trop attaquer cet édifice très officiel et on a là un paradoxe c'est que ce bâtiment polychrome précoce va en quelque sorte être un peu ignoré dans sa polychromie on préfère ne pas trop insister sur sa polychromie et l'histoire de l'architecture n'a pas vraiment retenu ce bâtiment comme le point de départ des constructions polychromes à Paris alors qu'en réalité il joue un rôle tout à fait important alors dans l'entourage de Persier on voit plusieurs élèves qui s'intéressent à la couleur dans ces mêmes années Achille Leclerc qui est parti à Rome au moment au moment où l'arc du Carousel était en travaux produit une étude du Panthéon de Rome donc vous voyez ici un plan très intéressant qui superpose une étude archéologique de la ville ancienne avec un relevé de la ville contemporaine et dans cette étude parmi les papiers qui sont conservés à la bibliothèque nationale de France à Paris figure cette façade du Panthéon de Rome restituée en couleur tout à fait polychrome on dirait le dessin la gravure tout à l'heure de Hittorff en représentant son église Saint Vincent de Paul le Panthéon de Rome représenté en couleur Achille Leclerc l'élève de Percier va finalement décider de ne pas envoyer ce dessin à l'Institut à l'Académie des Beaux-Arts il va garder ce dessin dans ses propres papiers donc on le trouve pour cela à la bibliothèque nationale dans un dossier complet sur le sujet tandis qu'à l'École des Beaux-Arts dans son envoi de Rome dans les dessins qu'il a envoyés de Rome cette façade-là ne s'y trouve pas pourquoi ? sans doute parce que en 1813 la question de la polychromie est trop polémique elle aurait donné lieu à des affrontements et des discussions et donc on voit là dans le cercle de Charles Percier qui pourtant est au centre du système académique un intérêt pour la couleur qui pour l'instant ne peut pas vraiment s'exprimer au grand jour et se revendiquer de manière tout à fait forte et officielle l'ouvrage de Grandjean et Famin se publie pendant cette période il se publie la publication commence la même année que commence la construction de l'Arc du Caronzel et donc il est vraiment contemporain de ce de cet intérêt naissant pour la polychrome on voit ici donc l'exemplaire qui est aquarellé qui est terminé en couleur qui appartient à une collection particulière parisienne et qui porte différentes mentions dont ici le nom de Charles Persier écrit à la main à l'époque dans une écriture de l'époque mais ce n'est pas l'écriture de Charles Persier et donc on peut penser que c'est les auteurs de l'ouvrage qui ont marqué ici le nom de leur professeur que cet ouvrage était destiné à la bibliothèque de Charles Persier en tout cas ce n'est pas son écriture à lui mais voilà ça se comprend très bien ils ont voulu offrir à leur professeur un exemplaire bien aquarellé de leur ouvrage alors on y trouve et bien les planches qui sont traitées à l'encre de Chine pour beaucoup d'entre elles comme on le voit ici au début avec le Palazzo Pitti et donc là on est tout à fait dans la continuité du travail de Persier et Fontaine donc voilà quelques années plus tard huit ans après leur professeur le premier élève pris de Rome de Persier avec son ami et associé Famin publie un ouvrage qui imite celui de leur professeur la couleur apparaît là encore plutôt dans les à-côtés vous voyez ici le plan du Palazzo Pitti on voit donc les jardins Boboli représentés en vert ils pourraient être représentés simplement avec des ombres et des lumières à l'encre de Chine et ici cette vue cette perspective qui représente donc la façade arrière du palais avec l'amphithéâtre l'obélisque ici en granit rose et puis donc vous voyez les façades où les parties en briques apparaissent la couleur est présente dans les perspectives plutôt que dans les dessins d'architecture et en fait cette liberté plus grande dans les perspectives et bien elle correspond à quelque chose que l'on trouve aussi dans les styles architecturaux représentés la perspective ressemble un peu au tableau à la peinture et donc c'est un lieu d'une liberté plus artistique les dessins architecturaux façade plan coupe c'est un lieu dans lequel on respecte davantage les normes de l'époque vous voyez ici la façade de la chapelle des Pazzi dans le premier cloître de l'église de Santa Croce à Florence et ici une perspective montrant la même chapelle et vous voyez que la couleur arrive dans la perspective alors qu'elle n'est pas présente dans l'élévation les perspectives de façon générale permettent de montrer des architectures plus variées comme ici ce palais au fond avec en haut vous voyez un crénelage médiéval une colonne ici représentée en granit ou en marbre rose des éléments qui sont ici en métal et donc tout cela quelques éléments même au premier plan de textile tout cela montre comment la couleur rentre dans la culture visuelle des architectes non pas dans les éléments les plus principaux les plus centraux mais dans les éléments plutôt périphériques et en même temps cette couleur elle va pénétrer de plus en plus cette culture visuelle des architectes vous voyez ici la représentation du grand escalier du palais Pity dans cet ouvrage et là c'est quand même assez intéressant de remarquer que on y trouve les chapiteaux les bases les garde-corps en bronze ou en bronze doré des colonnes en marbre rose qui évidemment font penser que d'un côté c'est au même moment que l'on construit des colonnes en marbre rose avec des chapiteaux en bronze mais aussi que Grandjean lui-même utilisera avec une variété de matériaux quelque chose qui à un moment donné évoque cette variété de matière et donc potentiellement de couleurs même dans la représentation des élévations c'est intéressant d'observer qu'il y a un mouvement au fil de l'ouvrage qui passe d'un dessin à l'encre de Chine donc monochrome à l'encre de Chine comme on voit ici à un emploi d'une aquarelle qui n'est pas de l'encre de Chine et dans laquelle on commence à voir des nuances des nuances qui apparaissent dans les pierres on commence à faire des variations de couleurs donc pour l'instant on est toujours monochrome mais on a une variété déjà qui apparaît vous voyez c'est ici une nuance assez faible mais on passe de l'encre de Chine grise à une sorte d'aquarelle sépia et on va petit à petit voir cette évolution au fil de l'ouvrage ici l'un des l'un des frontispices de ce volume des pages de titre avec des éléments donc d'ornement qu'on peut comparer du reste à l'ouvrage de Persier et Fontaine l'ouvrage de Persier et Fontaine monochrome mais avec un emploi de la couleur assez présent dans la variation et puis plus loin dans l'ouvrage troisième cahier on retrouve une coloration qui peut qui peut varier alors avec à la fois des éléments de polychromie comme dans le sol à la fois une variété dans la voilà dans les tonalités utilisées ce n'est pas la polychromie mais là encore et bien on trouve maintenant une architecture une sculpture qui est animée par des couleurs un autre un autre exemple encore mais vous voyez que on a le sentiment que dès qu'il est possible de faire ressortir un élément en bronze un autre en marbre d'autres éléments dorés et bien on va s'en servir pour créer de la variété colorée alors là encore observons le fameux sanglier siennois au premier plan en bronze et puis cette vue paysagère à l'arrière-plan qui est intéressante aussi pour le modèle et d'ailleurs qui est intéressante aussi pour évidemment des projets d'architecture privée de Grandjean une fois qu'il est installé à Rio puisque même si ça n'occupe pas une place importante dans son livre on voit ici une attention de la relation au paysage qui a fait l'objet d'un dessin d'une étude d'une mise en couleur et donc là aussi ce sont en quelque sorte des centres d'intérêt qui sont un peu à la marge mais qui montrent une culture en train de changer en train de s'enrichir alors juste pour en quelque sorte boucler la boucle autour de 1815 quatre mères de Quincy qui devient secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts en 1815 avec la chute de Napoléon publie un fantastique ouvrage sur la polychromie des sculptures grecques et cet ouvrage est très paradoxal parce que d'un côté quatre mères de Quincy est celui qui interdit aux jeunes architectes d'étudier la polychromie pendant leurs études en Italie et de l'autre côté en tant qu'archéologue il est un des premiers à publier la polychromie de quelque chose qu'on croyait blanc et qui en réalité va être présenté comme coloré pour quatre mères de Quincy la sculpture grecque est faite en or en ivoire en pierre précieuse et donc elle est beaucoup plus riche de matière beaucoup plus orientale aussi que la sculpture blanche abstraite telle qu'on l'a considérée jusqu'alors cet intérêt de quatre mères de Quincy pour la couleur qui est étroitement liée à la matière matière et couleur ce n'est pas ce n'est jamais une couleur artificiellement peinte peut-être ponctuellement mais c'est toujours une matière qui est faite de bronze d'or d'ivoire de pierre précieuse et donc désormais la polychromie on le voit on est dans les mêmes années c'est juste après la restitution par Achille Leclerc de la façade du Panthéon la polychromie est un sujet vraiment assez central du reste dans les années suivantes on le voit bien dans beaucoup de travaux d'architectes comme ici cette vue imaginaire d'une ville par Henri Labrouste la couleur est à l'ordre du jour et on a en quelque sorte un écart entre ce que savent les architectes et ce qui les intéresse ce qui les fascine et ce que le système académique admet la couleur désormais tout le monde s'y intéresse tout le monde sait que ça existe mais elle reste encore tabou le combat va être mené officiellement par Jacques Ignacy Torf qui publie d'abord en 1828 un livre inachevé l'architecture antique de la Sicile inachevé parce qu'il est fabriqué de façon très artisanale avec des planches gravées mais aussi aquarellées manuellement et puis qui quand vraiment il s'est imposé comme un architecte très important autour de 1850 va reprendre la question de manière très provocatrice dans un ouvrage intitulé l'architecture polychrome chez les Grecs dans lequel il représente vous voyez sur la page de titre trois temples et trois grandes civilisations antiques l'Egypte au fond la Grèce sur la droite et Rome sur la gauche et chaque fois ces trois temples sont polychromes et en plus il fabrique ce grand portique éclectique avec des objets bizarres comme ces sphinges ici posés sur les colonnes pour véritablement comme une image militante en faveur de la couleur dans le même livre il publie ses propres projets où au fond la polychromie nous paraît très légère vous voyez ici on a vu tout à l'heure le détail on voit ici l'ensemble de la façade de Saint Vincent de Paul c'est une façade dans laquelle la polychromie se limite à des peintures sous le portique des panneaux peints sous le portique c'est quand même assez limité mais déjà ça trouve sa place dans un livre sur la polychromie où l'on trouvera aussi de représenter le fameux cirque d'hiver où là la couleur est plus présente alors d'autant plus dans les restaurations contemporaines voilà en conclusion il me semble que la question de la couleur des débuts de la couleur dans une architecture française qui est fortement noir et blanc fortement monochrome pendant toute la période classique même s'il existe des exceptions ce moment de bascule s'opère en quelque sorte en deux temps dans le cercle de Percier vraiment entre la fin du 18ème et 1810 1815 comme quelque chose qui est partagé en quelque sorte entre des initiés entre un professeur et ses élèves et cette idée là va rester en quelque sorte ne va pas à ce moment là franchir un certain seuil de reconnaissance académique ça va rester quelque chose de partagé entre ceux qui sont allés en Italie entre ceux qui connaissent ces exemples qui les dessinent et puis il faut attendre la génération suivante en tout cas il faut attendre les années 1830 pour que véritablement le combat soit porté au niveau académique et qu'il soit finalement gagné par Jacqueline Assitorf et par les architectes de la génération romantique à partir de 1830 la place de Grand Jean de Montigny dans cette histoire là est vraiment à l'articulation je crois de l'ancienne éducation à l'Académie royale d'architecture où on travaille en noir et blanc et de ces nouvelles perspectives et l'ouvrage mis en couleur de l'architecture toscane reflète ce basculement et ce moment qui sans doute est plus important qu'on l'avait pour l'instant estimé voilà je vous remercie Sommes-nous qui nous remercions vivement cette communication vraiment passionnante qui introduit de nouveaux thèmes de recherche je pense qui réactualisent tout cet intérêt pour la question à la fois de la géométrie après on peut discuter sur ça et toute la notion des plans et aussi la couleur qui vient donc ajouter aussi d'après mes interprétations à vous écouter la question de l'espace une nouvelle définition du concept d'espace aussi mais merci beaucoup je vais passer la parole à nos collègues parce que j'imagine qu'il y a plusieurs questions à être faites je vais demander àquelles qui veulent faire des questions que escrevam au chat si c'est possible je vais un recat de David Santos Margarete je voudrais que le professeur Jean-Philippe Garraic commenter un peu plus sur le non-use ou le 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 mais je n'en ou d'accord est-ce que vous avez compris est-ce que tu as compris Jean-Philippe ou est-ce que le traducteur a fait la traduction déjà de la question posée d'accord oui merci et bien je crois que il y a en effet un lien très fort avec la question du livre je pense que la tradition classique d'édition d'images en noir et blanc depuis la renaissance est quelque chose qui conduit tout le monde à penser l'architecture classique en noir et blanc au fond les techniques classiques de gravure ne rendent pas compte de la couleur et mon hypothèse c'est que ces techniques sont prescriptives c'est à dire que l'on bâtit au mieux pour que ça produise une très belle gravure un peu comme les architectes d'aujourd'hui pourraient construire un bâtiment pour faire de belles photos dans une revue je crois que ce qui dans un bâtiment était difficile à interpréter dans la gravure classique devenait un problème pour un architecte français du 17e ou du 18e siècle c'est pour cela que je crée une relation étroite avec l'imprimé parce que je pense qu'elle est à l'origine de cela ce n'est pas une question morale il y a quelques bâtiments anciens comme le grand trianon à Versailles qui utilisent des matériaux colorés ce qui serait assez logique à la période rococo ou à la période baroque mais l'autre élément c'est que les matériaux parisiens sont essentiellement de la pierre de taille il n'y a pas à Paris ou autour de Paris des marbres de couleur et donc ça aussi ça joue un rôle dans ce choix l'autre Temos ainda outras questões, eu não estou vendo se está anotado, se temos outras questões para o professor Garrick. Se não tem nenhuma questão, vou colocar uma, porque nós ainda temos um espacinho para perguntas. Eu fiquei me perguntando se você pode desenvolver, por exemplo, como você estudou muito, Jean-Philippe, a questão dos anos primeiros, a passagem de novos meios também, a questão da litografia. A gente vai ter uma mutação aí entre 1820 e 1830. Estou pensando nos álbuns pitorescos, estou pensando até nos panoramas, como é que eles passam a ser difundidos. Qual a injunção também de mutações do ponto de vista da técnica de reprodução? Você vê alguma ligação, possibilidades maiores para a reprodução em cor? En fait, se esta conferência durou 1h30, ao invés de 45 minutos, eu teria apresentado a forma como as técnicas do livro terminado ao pincel participam de um movimento mais geral, que é um movimento de recherche de técnicas alternativas para a imagem. En fait, lorsque l'on commence à dessiner, à graver et à terminer les livres au pinceau, como eu l'ai montré, ao mesmo momento, on essaye d'imaginer aussi d'autres possibilidades. Parmi ces autres possibilidades, il y en a d'abord deux principales. L'une, une gravure à l'aquateinte, c'est-à-dire une gravure à l'acide, à l'eau forte, mais au pinceau, qui permet de faire des aplats de couleurs. Et une autre qui est une gravure au pointillé à la manière du crayon et qui se développe là aussi très très tôt. Je vais peut-être vous montrer une image, pourquoi pas, après tout, je pense que c'est possible. Si je réussis, Voilà, je vais partager à nouveau mon écran pour vous montrer ces quelques images. Alors. Voilà, je vais vous montrer quelques images qui, au fond, correspondent à cette réflexion. Alors, je vais partager mon écran maintenant, une minute. Ici, d'abord, on voit un autre ouvrage de la même époque qui est terminé au pinceau, les fameuses journées pittoresques de Rome, de la Béoudieri, pour dire qu'au fond, ce mouvement se répand, aussi, autour de 1800. Ça, ce sont des vues pittoresques. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Louis-Pierre Baltard, qui est vraiment un contemporain de Percier, il est son élamené. Ils ont étudié ensemble à l'école gratuite de dessin. Louis-Pierre Baltard vend ses services comme graveur. Et il publie cette publicité pour lui-même. C'est une publicité. Baltard, architecte, dessinateur et graveur, avec son adresse. Et puis, en bas, il y a marqué « Entreprends tous les ouvrages de gravure en taille douce au pointillé à la manière du lavis ». C'est-à-dire que, vous voyez, il décrit en bas, « En taille douce, c'est la gravure classique, au pointillé à la manière du lavis ». Donc, on a par exemple, ici, c'est des échantillons. Cette planche est gravée avec des techniques différentes. Et on a, vous le voyez, en bas, une gravure à l'aquateinte qui imite le lavis. Donc, ça, par exemple, c'est une illustration de cette proposition autour de 1800 ou un peu avant d'une variété de techniques. Au même moment, Charles Moreau publie un ouvrage d'ornement, l'architecte et peintre Charles Moreau, qui est gravé à la manière du crayon. C'est-à-dire que, on dirait de la lithographie, mais en fait, ce sont des petits points faits dans le cuivre à l'eau forte. Simplement, on va faire beaucoup de petits points pour imiter la matière du crayon. Voilà un détail. Vous voyez, tous ces petits points, on dirait que c'est un peu une lithographie ou que c'est fait au crayon. Non, non, pas du tout. C'est gravé comme ça. C'est gravé comme cela. C'est tout à fait particulier comme technique de gravure. Ici, on est en revanche en 1818 et un ouvrage comparable par un élève de Percier, Jules de Jolie, va être lui gravé cette fois à la lithographie. On voit, c'est très proche, mais c'est différent. Donc, oui, on a toute une série de techniques et voilà encore Baltard que l'on retrouve avec son aquateinte dans des vues gravées qui imitent l'aquarelle, mais c'est les gravures et on est tout à fait autour de 1800 là encore. Je m'arrête. J'étais un peu long, pardon, mais voilà pour situer au fond ce mouvement dans une sorte de recherche collective pour des moyens de représenter les images plus variées, plus libres que la gravure classique traditionnelle. Merci beaucoup. Vous n'avez jamais, vous n'êtes jamais long. On a envie de savoir davantage et je pense qu'on a une minute, une petite, trois ou cinq minutes encore pour deux petites questions. Une personne qui demande plus ou moins la taille de chacune de ces gravures, la taille moyenne des livres peut-être ou de ces tirés à part des livres et l'autre personne qui demande aussi, je pense qu'il y a Maria Patch, qui nous demande pouvez-vous parler sur l'utilisation de la couleur dans les dessins des grands gens de Montigny produits au Brésil ? Si vous avez pu étudier un peu plus sur les dessins des grands gens ici au Brésil. Alors, Maria Patch, non, je suis désolé, je n'ai pas vraiment mené une enquête sur cette question, mais je... seulement, je peux dire de façon générale que oui, la couleur est présente dans certains projets, c'est maintenant une chose qui doit être approfondie de manière plus particulière, mais je ne peux pas l'illustrer aujourd'hui. Sur la question de dimension des ouvrages, eh bien, vous connaissez l'ouvrage de Grand-Jean de Montigny et Famin sur l'architecture toscane, c'est un livre qui est à peu près comme un format A3 ou un peu plus grand, donc peut-être les grands exemplaires, c'est 32 cm par 50 cm et les gravures occupent une place plus petite, donc ces gravures, elles sont à peu près de la taille d'une feuille de papier normale ou un peu plus petite, ça peut varier de la taille d'une feuille de papier format A4 ou format normal, d'impression, à la moitié à peu près, c'est à peu près ça les dimensions. Bon, on est presque 16 heures, mais je voudrais juste faire une toute dernière question. On a pour l'architecture toscane, Famin et Grand-Jean. Est-ce que tu as des hypothèses à qui attribuer justement, quelle est la main qui fait la finition au pinceau, Famin ou Grand-Jean ? Je ne sais pas si tu as pu réfléchir déjà sur ça. Qui fait la finition au pinceau ? Bon, c'est très difficile de répondre à cette question parce que d'abord, à cette époque, tous les architectes qui finissaient leurs études à l'École des Beaux-Arts étaient assez habiles et savaient assez bien dessiner. Ça, c'est la première chose. Dans certains cas, on connaît la répartition des choses parce que les gens se sont exprimés, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance pour l'instant de Grand-Jean et Famin. Dans le cas de Persier et Fontaine, on sait qu'il y a une répartition que, par exemple, Persier s'occupe des planches d'ornements plus particulièrement, ce qui est un peu paradoxal puisque c'est un livre plutôt sur les bâtiments, mais lui s'occupe des planches d'ornements. C'est ça qui lui plaît. Après, même dans l'ouvrage de Persier et Fontaine que je connais mieux, on ne sait pas exactement. Ce que l'on sait, c'est que le livre est proposé commercialement, terminé à l'Aquarelle. Oui ? Oui. Non, oui. Merci. Merci infiniment. Il y a plusieurs congratulations pour tes conférences. Maintenant, on va passer peut-être à la table ronde, puisque nous sommes à 16h. Et là, infelizmente, Renata, je vais passer pour lui après la question, et qui sait, il puisse répondre pour vous, ou au fin de la Mesa Redonda, si nous avons encore de temps pour les débats. Je vous remercie, mais nous avons un timing, un chronograph assez aperté. Agradez-vous encore une fois Jean-Philippe Garrick pour la présence. C'est un plaisir d'avoir de nos amis qui sont très extérieurs, près de nous, conversant avec nous. Merci encore une fois. Et on va passer immédiatement pour la Mesa, la personne ? Oui ! Oui ! Oui ! Donc, on va passer immédiatement pour la Mesa, présentant maintenant et maintenant, merci à Jean-Philippe, mais une fois. Donc, on va passer la parole maintenant. Merci à la traductora. Merci à la traductora. toujours. Si nous, nous ne réussirions même la partie du que nous faisons ici. On va passer maintenant pour les nos amis chers collègues, les nos amis chers collègues, la professora Maria Luisa Zanatta, qui va nous parler sur le Tratat Tratat des Ordens de Vignola. Maria Luisa Zanatta est architecte, urbaniste, formée par la Université Catolique de Campos, est doutor en Histoire et Teorie d'Arquitecture du Urbanisme, par la FAUUSP, réalise un état de post-dout de la FAUUSP, en la cataloguée de l'Arcité de l'Arc et d'Arc d'Arc du Centre de Pesquisa du MASP, au PPG de l'Unifesp, et filiou-se à Société Internationale León Batiste Albert, et fait des études sur ce período também e atualmente a professora adjunta do curso de Arquitetura da Universidade Federal de Santa Maria. O nosso segundo convidado que vai nos falar sobre a questão do gosto é o professor Gustavo Rocha Peixoto, muito conhecido também aqui entre nós, nosso parceiro também, como a professora Maria Luisa de longa data, professor Gustavo Rocha Peixoto, professor titular da Universidade Federal do Rio de de Janeiro, historiador e crítico de arquitetura e do patrimônio cultural, ele é líder do Laboratório de Narrativas em Arquitetura, Lana, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ. Por fim, e não por último, nossa querida e talentosa Carolina Kopke, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo do PROARC nesse momento, mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela UFMG, especialista em História da Arte e da Arquitetura no Brasil, estudou, fez o curso na PUC Rio em 2014 e é professora atualmente assistente do curso de Arquitetura e Urbanismo do IBEMEC aqui no Rio de Janeiro. Carolina trabalha também nas áreas de preservação do patrimônio cultural e de História da Arquitetura e das Cidades e das Artes e foi uma peça fundamental para a organização desse colóquio a quem a gente agradece agora publicamente por tudo o que ela pôde nos ajudar a montar essa nossa sequência, nossa série de palestras. Então, vou passar a palavra imediatamente para que a gente não se estenda à professora Maria Luísa Zanatta e logo em seguida um a um para que a gente continue desfrutando de momentos de inteligência nessa tarde. Muito obrigada. É a sua palavra, querida. Maria Luísa. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, ótimo. Eu vou compartilhar minha tela e, enquanto isso, quero formalmente agradecer as professoras Margareth, professora Ana Lúcia pelo primeiro dia do evento, Ana Pessoa, Lina, a Ornella na organização, enfim, toda essa equipe maravilhosa e... Vocês veem a minha tela? Está tudo certo? Sim? Bom, depois dessa fala brilhante do professor Garrick, fica difícil a gente abrir a boca. então, a gente começa a falar baixinho e, enfim, esse tema que eu trago hoje para vocês, essa é a minha segunda apresentação, a segunda oportunidade de estar nesse grupo tão querido. Anteriormente, eu também apresentei um plano de intenções de pesquisa que está congelado por conta da pandemia e esse é um novo plano de pesquisa também que começa a caminhar e eu espero que na tarde de hoje eu possa contar com a colaboração de tantos especialistas sobre o assunto, né? No primeiro dia a gente teve a oportunidade de ouvir a professora Renata falando da arquitetura e foi muito importante até para refletir sobre esse tema que eu me proponho a discutir na tarde de hoje, né? Que seria o livro das ordens do Vinhola, né? Regras das cinco ordens de arquitetura, um tratado que foi redigido em 1562 e, como a própria Renata falou no primeiro dia, nós não podemos falar em gosto quando a gente se refere a um tratado do século XVI, né? Que a gente está tratando de arquitetura ainda que a gente seja atentado a essa definição de critério, né? No caso do Vinhola, tentativa de estabelecer critérios ou mesmo que a gente caia nessa perspectiva de uma análise de estilo, isso não se aplicaria a um tratado ilustrado como esse que a gente vai discutir minimamente através dessas imagens que eu organizei. Nós temos que lembrar que o Vinhola, além do tratado das regras, também escreveu, deixou um outro tratado sobre a perspectiva, né? Que foi publicado postumamente, que é essas duas regras da perspectiva prática e a ideia de falar sobre Vinhola começa quando a gente, por exemplo, nos escritos do Rubens Borba de Moraes, ele fala, ele aponta, né? Da presença ou da frequência desse livro, né? Que recebeu mais de 250 edições entre o século XVI e o século XX, que foi traduzido em idiomas variados, então pensemos em italiano, francês, alemão, espanhol, português, russo e até japonês, então um texto que se tornou realmente um best-seller da arquitetura e que chegou no Brasil no período imperial e ele é encontrado com frequências em diferentes bibliotecas. E, assim, uma primeira colocação que eu gostaria de fazer em relação ao Vinhola, primeiramente, ele era reconhecido pelo seu patrocinador, o cardeal Alessandro Farnese, como um novo Vitrúvio, né? Eu acho importante que a gente tenha em mente que se trata de um artista do século XVI que se formou na Academia Vitruviana, que deu a sua colaboração para essa academia fazendo uma série de levantamentos das ruínas, então esse primeiro aprendizado teórico tem que ser reconhecido para a gente poder entender de que maneira ele prepara esse tratado. Uma outra definição que eu também destaco seria do Quatremer de Cancy, onde ele diz que o Vinhola foi um legislador da arquitetura. Eu acho que também é importante para a gente ter em mente de quem se trata ou de quem a gente estaria falando. E, por fim, uma última colocação que eu destaco, que é a colocação feita pelo Venturi, de que o Vinhola foi um mestre que ensinou por quatro séculos, que ensina por quatro séculos. Então, essa capacidade que esse artista tem, além de teórico, eu trouxe também essa imagem para nós lembrarmos que ele se envolveu com as atividades práticas, então não era alguém só do campo da teoria, mas também que teve uma série de trabalhos reconhecidos no universo das artes. E essa é uma imagem, então, o retrato de Vinhola feito pelo Zucari, que está no Palácio Farnese. E eu destaco aqui também, dentro desse ambiente, ainda que eu tenha me proposto a falar do neoclassicismo em São Paulo, eu, quando fui montar minha apresentação, eu me dei conta de que eu não poderia chegar em São Paulo sem antes passar pelo Rio de Janeiro. Então, dos trabalhos e das pesquisas da professora Elane, que está aqui presente, inclusive, vou tomar liberdade de citá-la, em uma apresentação que ela fala dos discursos do Félix e Militonet, ela justamente destaca o reconhecimento da importância de Vinhola no Renascimento italiano, dentre os arquitetos italianos do Renascimento mais importantes. Então, ao lado de Bramante, de Brunelês, de Rafael, de Vinhola e de Paládio, então ele estaria entre esse grupo seleto de grandes arquitetos do Renascimento. E como ela mesma diz, o Vinhola foi um autor das regras das cinco ordens de arquitetura, um tratado escrito em 1562 sobre os cânones da arquitetura clássica, que foi largamente difundido na Europa e que fazia parte de uma metodologia didática da academia dirigida por ele. Então, esse texto a gente sabe que fazia parte da rotina do aprendizado dos estudantes. essa edição inicial, a primeira edição de 1562, e eu trago essa imagem para pensarmos, depois de tantas lindas imagens que a gente viu agora, voltar para o Vinhola parece bastante pequeno, né, mas, enfim, o livro do Vinhola inicialmente tinha por volta de 32 ou 33 páginas, os especialistas, os estudiosos de Vinhola dizem que o primeiro, o primeiro volume teriam 32 páginas e que essa página com as cinco ordens da arquitetura foi inserida posteriormente numa segunda edição. Então, aparentemente, essa seria uma segunda impressão. E aí, a ideia de destacar essa questão da inserção de novas páginas é para a gente também pensar que um volume que recebeu mais de 250 edições, como apontado pelo Borba de Moraes, é um livro que vai sendo modificado, aí eles serão acrescentadas informações que não necessariamente são as informações que o Vinhola teria colocado. Então, a gente parte de uma primeira edição com 32, 33 páginas e a gente vai ver que esse livro vai se transformar numa outra proposta. e uma das questões iniciais que eu me coloquei na pesquisa, qual seria a versão ou a edição que era utilizada no ensino da academia? Essa é uma questão que ainda não está respondida, será que seria aquela versão adaptada aos cursos do Davilhê, O professor hoje trouxe uma imagem e eu deveria ter colocado aqui também na minha apresentação qual seria a versão utilizada no Brasil durante as lições na academia. Então, a gente tem que também pensar que esse livro ele tem uma proposta inicial, mas que ao longo de suas edições vão sendo transformados em uma outra coisa. Por exemplo, essa edição portuguesa do José Calheiros de Magalhães e Andrade, nós, dentro do texto, junto das regras das cinco ordens de arquitetura, nós encontramos também um ensaio com os princípios de Vinhola, um ensaio sobre as ordens e sobre os sentimentos dos mais célebres arquitetos. Então, acho curioso pensar que, além das regras, também foram incorporadas nessa questão de gosto e tudo mais, os sentimentos dos mais nobres, célebres arquitetos foram acrescidos a esse volume. A questão das ordens, a gente tem que lembrar que o Vinhola é herdeiro já de uma primeira de uma primeira desenho, apresentação das cinco ordens em conjunto do Sebastião Sérgio, que faz isso nos seus sete livros de arquitetura, em um deles ele vai apresentar essa prancha e justamente no tratado de Sérgio nós temos indicações de medidas da ordem toscana, dórica, jônica, coríntia e a ordem compósita e o próprio Vinhola vai manter essa forma de apresentá-lo, aqui é uma tradução dessa legenda que foi colocada no tratado original de Vinhola, então ele mantém essa forma de apresentação mas ele suprime as informações de medidas porque ele diz que ele vai fazer isso posteriormente nas outras pranchas. Trouxe também aqui duas edições de um mesmo autor do José Calheiros de Magalhães uma de 1787 e uma de 1876 para mostrar que o tratado de Vinhola ainda que a gente esteja falando de um intervalo de 90 anos aproximadamente e de um mesmo autor uma edição de Coimbra e a outra de Lisboa mas nós temos as mesmas imagens nessas duas edições foram mantidas as mesmas imagens e curiosamente se nós tínhamos inicialmente um tratado com 32 33 páginas agora nós estamos falando em edições com 360 páginas então é um Vinhola que que se dilatou vamos dizer assim essa ideia de um livro em aberto que a ele vão sendo acrescentadas informações à medida que ele é direcionado para um ou outro determinado uso esse tratado publicado no século 18 e também no século 19 vai ter uma ampla circulação em Portugal e também é encontrado em bibliotecas brasileiras como o Real Gabinete Português de Leitura e curiosamente no ensaio a gente verifica por exemplo traduzido ao português José Calheiros de Magalhães e Andrade em Braga então se a gente quisesse trabalhar em cima dessa edição a gente precisaria por exemplo tentar entender porque que esse ensaio que recolhe o sentimento dos mais célebres arquitetos foi traduzido em Braga e depois foi publicado em Coimbra então existem nuances que fazem com que essas obras mereçam uma atenção cuidadosa quando a gente tem na mão um exemplar desses a gente tem que se perguntar mas peraí do que ele está falando essa é realmente a mensagem do artista ou a ele foram acrescentadas novas falas ainda comparando com esse mesmo tratado do que a gente percebe do ponto de vista prático enquanto arquitetos esse exemplar a ele foram acrescentadas as plantas das colunas não existia isso no original e também foram acrescentadas as medidas então se esse livro é um pequeno exemplar que é utilizado no canteiro de obras ele obviamente atende as necessidades do mestre ou no próprio escritório na hora de se fazer o projeto e de calcular essas alturas essas dimensões então do ponto de vista prático esse essa edição traz mais informações numa prancha como essa que tem a elevação do ponto de vista da teoria da arquitetura nós temos que lembrar basicamente que o termo ordem foi atribuído aos antigos gregos e romanos mas é uma invenção moderna a gente sabe que Rafael naquela carta Leão X vai falar das ordens vai colocar se referir as ordens primeiramente mas será o Sebastião Célio que vai demonstrá-las pela primeira vez e que o termo ordem não aparece em Vitruvio Vitruvio fala em gêneros de templos dóricos e jônicos Albert também não fala em ordem ele fala em colunações no livro sexto ele se refere no livro sexto ele vai dizer que em toda arte edificatória o principal ornamento consiste sem dúvida nas colunas então o peso e a importância desse ornamento para a arquitetura e o Sebastião Cervo então é quem vai apresentá-las de forma gravar apresentar essas cinco ordens canônicas da arquitetura ainda que ele as denomine como gêneros de edifícios eu destaquei aqui são gêneros de edifícios que ele está tratando esse é um detalhe de uma das pranchas do Vinhola apenas para entender qual foi a diferença de Célio para Vinhola Vinhola vai definir essa relação modular entre altura total e as mínimas partes então ele diz lá tendo eu que fazer a ordem toscana por exemplo sem pedestal se partirá toda a sua altura em 17 e meias partes e cada uma dessas partes nós vamos chamar de módulo a qual dividiremos em 12 partes iguais e com esta será formada a referida ordem com suas partes particulares como se vê no desenho anotado ou seja ele dá uma visão geral e depois ele estabelece nos detalhes todas essas medidas então é uma forma de apresentar o conjunto a ordem de uma maneira muito clara e talvez essa sua didática tenha sido um dos motivos de tanta repercussão para esse texto e eu destaco então em um artigo da professora Silvia Fischer e do Danilo Matoso que trabalhou muito sobre a biblioteca de arquitetura brasileira foi a tese de doutorado dele na Universidade de Brasília ele diz o seguinte olha glória maior vinhola se tornaria substantivo comum palavra de imediato entendimento entre nós por todos por todos aqueles que de algum modo envolvidos com a matemática com os cálculos e com as construções não só as edificações mas também as máquinas então o vinhola se tornou um sinônimo de manual de geometria manual de arquitetura e manual de construção e a gente sabe então que com a chegada da corte ao Rio de Janeiro uma série de transformações foram iniciadas a cidade passa por várias reformas né acredito que esse tema vai ser ainda abordado trouxe apenas uma planta não cabe aqui maiores explicações mas lembrar né dessas reformas que vão acontecer em um curto período de tempo para comparar com a cidade de São Paulo onde o neoclassicismo vai ter uma uma demora né nessa nessas reformas e nessas transformações professor já apresentou né o detalhe do da do portal da escola de belas artes então não vou também me estender sobre isso é apenas fazer uma uma comparação meio tosca mas uma vamos pensar uma comparação inicial de um texto e uma obra realizada pensando um pouquinho nessa Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro se a gente tivesse que imaginar a qual versão de vinhola de qual versão do vinhola nós estaríamos tratando e aí eu trouxe justamente essa prancha com o detalhe né o detalhe o ensaio que trata justamente do uso pelos célebres arquitetos mas eu não vou afirmar que tenha sido esse o ponto de partida para os profissionais que fizeram esse projeto entretanto suscita esse tipo de aproximação pelo menos do ponto de vista visual é lógico que há necessidade de um estudo de cada uma das obras e como nós dissemos o vinhola é um tema muito recorrente na historiografia da arquitetura brasileira nós sabemos que Lúcio Costa Zanini Robert Smith John Burry o próprio professor Benedito Lima de Toledo e tantos outros estudiosos se debruçaram e destacaram o uso e a importância desse texto no Brasil a própria professora Beatriz Piccolotto Bueno demonstra que os ensinamentos de vinhola tiveram uma grande repercussão dentro do ambiente das aulas militares tanto em Portugal como nas colônias no Brasil e a gente encontra desenhos que comprovam esse uso no ambiente dessas aulas militares nós temos que pensar que esse tratado além do ambiente da academia ele também serviu aos práticos aqueles mestres que cortavam a madeira aqueles que praticavam a carpintaria a cantaria a marcenaria porque a esse texto foram incorporadas novas informações quando a gente fala que sai de um livro ilustrado com 32 pranchas e chega em um outro formato com 360 pranchas a gente não está falando exatamente da mesma coisa então o vinhola acabou recebendo uma série de novas informações e eu destaco então três edições brasileiras do vinhola o vinhola dos proprietários de 1879 o vinhola de César Hanville que foi publicado no Rio de Janeiro em 1880 e também o tratado prático elementar de arquitetura ou estudo das cinco ordens de vinhola que também foi publicado no Rio de Janeiro o que a gente percebe por exemplo nessa edição Alexandre Moisy é que o vinhola a ele foram incorporadas informações de carpintaria marcenaria serralheria né então esse vinhola brasileiro é um vinhola mais elaborado vamos dizer assim e no ambiente de São Paulo que era esse o foco do meu maior interesse ainda que não tenha sido amplamente desenvolvido a gente tem que lembrar que é um contexto um pouco diferente nós estamos falando de uma cidade que vai se transformar a partir como disse o Carlos Lemos né uma cidade ele apresenta a ideia de uma cidade como um palincesto que vai ser transformada a partir de um tripé que seria o imigrante o café e a chegada da ferroviária então esses três elementos vão alimentar as grandes transformações pelas quais a cidade vai sofrer né e a grande contribuição dos imigrantes sobretudo italianos nesse contexto a gente sabe que por exemplo os mestres os capomastres tiveram uma importância muito grande no desenvolvimento da arquitetura né nesse momento e sabemos também né observando essa arquitetura que ela traz o vocabulário né que nos permite de uma certa maneira nos aproximar com a linguagem apresentada pelo vinholo só para finalizar então gostaria de dizer né que essa tratadística que circulou no Brasil desde o círculo mais restrito né ela também atendeu a esse universo mais prático e eu acho que o ganho né desse texto ilustrado é justamente nesse sentido né de que as ilustrações eram passíveis de uma leitura independente de uma tradução ainda que no século 17 tenham surgido edições trilínguas do texto em 2010 a FAUSP reeditou né um facsímile de uma edição poliglota do tratado do vinhola e isso suscitou uma série de estudos e questionamentos quanto a a grande importância e a grande repercussão desse texto no ambiente do estudo da arquitetura né em São Paulo nós sabemos por exemplo que o vinhola o texto vai ser muito utilizado pelo liceu de artes ofícios e aí eu destacaria a figura do Ramos de Azevedo nós sabemos que o Ramos foi diretor né arquiteto diretor do liceu de artes ofícios e ele era professor também da escola politécnica então existem testemunhos de que o vinhola o estudo do vinhola fazia parte das lições do professor Ramos de Azevedo e por fim então eu trago aqui bom esse é o vinhola dos proprietários que circulou muito em São Paulo alguns exemplares da arquitetura que a gente observa das fotografias né os elementos classicizantes e aí já numa proposta não mais neoclássica mas sim muito próximo ao ecletismo tentando não categorizar mas enfim nós percebemos uma outra forma de utilização dos elementos clássicos e trago aqui uma provocação final que seria esse prédio que foi esse palacete que foi projetado pelo Ramos de Azevedo que era uma residência da família do Santos Dumont do irmão do Santos Dumont que era um cafeicultor muito importante aqui em São Paulo e essa construção hoje é um museu né que é visitável e que conta-se toda a história desse edifício e assim fazendo uma comparação com aquele com a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro eu estou aqui utilizando a mesma edição para comparar né a edição portuguesa a tradução né do Vinhola e aí se a gente tivesse que dizer esse edifício ele é herdeiro do Vinhola original que seria essa imagem ou nós podemos associar essas soluções criadas e elaboradas por Ramo de Azevedo muito mais próximas desse ensaio do Malheiros de 1876 e é isso muito obrigada Maria Luísa que eu estava aflita com o tempo mas não queria cortá-la nós vamos fazer uma pequena inversão na apresentação das mesas e eu vou passar a palavra então para a professora Carolina Kopp e deixar o professor Gustavo para concluir a mesa da tarde então por favor Carolina a palavra é sua e eu acho que os slides já estão preparados também muito obrigada mais uma vez por tudo sobretudo pela super eficiente organização junto com Ana e junto com a Ornella junto com a Ana Lúcia junto com a Luísa Xavier vocês todos na organização do evento boa tarde a todos a todas me escutam bem sim ok a apresentação também está aparecendo para todo mundo né sim ok então eu queria começar agradecendo a professora Ana Pessoa professora Margareth professora Ana Lúcia pela oportunidade de trabalho aqui para vocês essa tarde e principalmente pela pelo suporte né que elas têm me oferecido como integrante do grupo gosto neoclássico e queria também cumprimentar a professora Maria Luísa Zanatta e o professor Gustavo que compõem então comigo essa mesa né na tarde de hoje é a minha comunicação então tem por título a UB imaginada a academia e o projeto para os passos imperial e do senato é esse trabalho ele resulta da minha participação né da minha atuação como bolsista de pesquisa do grupo gosto neoclássico grande de montini arquitetura no Brasil 1816 1850 na fundação casa de Rui Barbosa e sob orientação da professora Ana Pessoa nesse projeto a gente tem uma das principais ferramentas desse projeto é uma base de dados composta hoje por 360 60 desenhos cuja autoria é atribuída ao Granjão de Montini né esses desenhos eles estão dispersos em uma série de instituições tanto brasileiras quanto estrangeiras e a base ela permite então que a gente tenha uma aproximação diferente né da obra do Granjão de modo que muitas vezes desenhos que pertencem que fazem referência ao mesmo projeto e que se encontram em instituições diferentes a partir dessa base eles podem eles estão mais próximos né eles podem ser de alguma forma comparados né esse processo de compreensão dos desenhos ele fica bastante facilitado a partir dessa base e é justamente o caso do projeto que eu vou sobre o qual eu vou tratar né aqui nessa tarde de que é o projeto para os passos imperial e do senado aqui a gente tem uma breve lista né de projetos em escala urbana cuja né de autoria do Granjão e que são projetos que de alguma maneira ele ultrapassa né essa escala da edificação essa escala da arquitetura e propõe intervenções na cidade e aí ali o primeiro projeto que aparece datado de cerca de 1825 mostra pra gente que o Granjão já nesse momento tá se dedicando né ou tá discutindo sobre esse programa que é o programa do Palácio Imperial aqui né na sua fase brasileira então o projeto que eu vou apresentar hoje né ele data de 1848 para os passos imperial e do senado um projeto que caso tivesse sido né se tivesse sido construído teria sido certamente um dos projetos mais importantes da carreira do Granjão em 1848 já no final da trajetória né profissional do Granjão ele falece em 1850 então é um projeto de grande importância eu vou apresentar uma breve cronologia desse projeto só pra gente entender como é que ele vai sendo concebido né então a primeira notícia que a gente tem desse projeto é de 23 de agosto de 1847 a partir de um documento transcrito pelo professor Alfredo Galvão num número da revista do IFAM de 1968 e a partir desse documento a gente entende que se tratou de uma encomenda do Senado né o Senado encomenda um novo passo para que a instituição pudesse funcionar nesse momento ela está funcionando no Palácio do Conde dos Artes na República então o Senado faz essa encomenda e aí a partir daí o próprio imperador encomenda também a academia com o projeto para o novo passo do Senado um projeto para habitação para a sua habitação e habitação da sua família né e aí além da encomenda dos edifícios se determina que a academia deveria produzir os orçamentos né referentes a esses a essas edificações e também determinar os lugares onde elas deveriam ser construídas né isso ficaria então essa decisão ficaria a cargo da academia a 13 de setembro de 47 a gente tem a nomeação da comissão que deveria emitir o parecer sobre a localização dos edifícios essa comissão então era composta pelo próprio Feliz Emitoné que nesse momento é diretor da academia de belas artes por Granjade Montini professor de arquitetura e Joao Justino de Alcântara que é nesse momento professor substituto de arquitetura a 27 de setembro de 47 a gente tem a oficialização da encomenda pelo decreto 490 do ministério da fazenda e que oficializa a encomenda dos projetos dos dois edifícios mas ao mesmo tempo determina também que fossem continuadas e acabadas as obras do Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista a 12 de fevereiro a gente tem de 1848 a gente tem a apresentação das plantas elevações e cortes e também né do desenho referente a proposta de intervenção urbana então é possível né que os desenhos que hoje a gente tem na nossa base de dados são nove desenhos referentes a esse projeto é possível que alguns deles tenham sido apresentados nessa reunião do dia 12 de fevereiro a 23 de agosto a gente tem um registro de que os desenhos tinham sido submetidos à Secretaria de Estado conforme determinado por decreto e a 11 de abril de 49 a última notícia que a gente tem desse projeto ela está no relatório da repartição dos negócios do Império de 1850 e que informa né que de fato os desenhos haviam sido remetidos ao Senado né o governo remeteu os desenhos ao Senado mas que as obras do passo de São Cristóvão então estavam em andamento e que o valor definido para a construção do novo passo imperial teria sido deslocado para as obras do passo de São Cristóvão então para além dos desenhos que compõem hoje a nossa base de dados do projeto a gente localizou no arquivo nacional no fundo Felice Hamiltoné uma série de documentos que pertencem a esse a esse projeto então são documentos provavelmente de trabalho porque são documentos com rasuras acréscimos não são documentos assim finalizados e a gente encontra nessa documentação então orçamentos tanto do passo imperial quanto do passo do Senado listas de desapropriações então as indicações de que edifícios de que construções seriam desapropriadas para a implantação da proposta urbana com os respectivos valores o valor necessário os valores necessários a essas desapropriações e o que é mais interessante para a gente há nessa documentação descrições dos desenhos que a gente tem na nossa base de dados então a gente começa com a descrição da planta do bairro em que serão situados os dois passos ou seja dessa intervenção urbana referente a essa intervenção urbana a gente tem na nossa base de dados dois desenhos um que pertence ao próprio arquivo nacional e que na verdade é um desenho incompleto ele não tem toda ele não abrange toda a intervenção então é um desenho que não permite que a gente compreenda completamente essa intervenção pelo fato dele estar incompleto mas existe também na nossa base esse desenho que é um desenho mais simplificado talvez anterior a etapa em que os desenhos descritos compõem anterior a essa etapa mas que permite por ele ser por ele abranger toda a área de projeto ele permite uma compreensão mais profunda dessa proposta e aí eu vou pedir licença para ler porque são muitos dados então eu achei que ficaria mais fácil se a gente conseguisse compilar essas informações através da leitura o eixo a um estabelece a comunicação entre a praça da constituição e o passo imperial cortando o morro de santo antônio então a gente tem esse primeiro eixo a um que faz a comunicação entre a praça da constituição e o passo imperial que estaria então situado no largo da ajuda e para a construção do passo imperial seria necessário demolir o convento da ajuda e essa rua imperial então atravessa corta o morro de santo antônio sem que haja um detalhamento uma explicação pormenorizada sobre como se daria essa passagem essa abertura dessa nova via a partir dele a estátua de Dom Pedro I que se disporia no centro da praça então aqui na praça da constituição se colocaria em perspectiva fronteira a moradia do imperador que estaria lá no largo da ajuda o eixo B2 diz respeito a outra intervenção urbana imaginada por Granjã a rua Leopoldina então aqui está o eixo B2 através dela estariam visualmente conectadas as fachadas principais da Academia Imperial de Belas Artes aqui e o passo do Senado estabelece-se assim um sistema racional de regularização para o centro do Rio de Janeiro abre aspas semelhantes relações que o acaso não produziria se apresentam claramente ao espírito do espectador como resultado de uma conveniente harmonia de ideias ficará assim regularizado o centro da cidade ou seja pela rua dos Ciganos ou seja pela do Sacramento continuada segundo o projeto existente até a de São Pedro alcançam o aterrado da cidade nova e também prestam-se acesso fácil da parte do catete então nessa proposta a gente pode perceber que há um tratamento uma compreensão sistêmica da cidade do Rio de Janeiro naquele momento então através da rua dos Ciganos a gente teria ligação com o campo de Santana através da rua do Sacramento que no relatório de Burrepé-Ruan de 43 1843 seria prolongada até o Largo de São Domingos então aqui a gente teria uma ligação com a área da saúde e através da rua imperial projetada a gente teria então uma ligação em direção ao catete a área sul da cidade que nesse momento então começava a se desenvolver o passo do Senado estaria localizado em terreno de formato trapezoidal configurado a partir das ruas 1 imperial ou augusta e 3 cuja simetria seria reforçada pelos hemiciclos que abrigariam a Assembleia Geral Legislativa então nesse desenho que a gente tem a implantação do edifício do Senado fica clara essa presença dos hemiciclos para o salão das sessões da Assembleia Geral Legislativa e aqui um reforço esses hemiciclos reforçando então a simetria estabelecida entre essas duas vias propostas fato que não se revela claramente no desenho a rua imperial seria atravessada por um arco abre aspas de grande caráter fecha aspas em sua interseção com o aqueduto da Carioca então a gente teria essa linha provavelmente representando o aqueduto da Carioca e na interseção do aqueduto com a rua imperial projetada a gente teria esse arco de grande caráter passo agora a descrição do passo imperial a descrição do projeto para o passo imperial é iniciada apresentando-se as plantas baixas do pavimento térreo desenho B e do andar nobre desenho B2 um desenho que se crê parte da documentação do projeto encontra-se hoje sob custódia do Museu de Arquitetura da Universidade Técnica de Berlim esse desenho tem os seus ambientes numerados mas não apresenta a legenda correspondente o que impossibilita a sua plena compreensão na documentação do Arquivo Nacional a nomenclatura adotada para os compartimentos não corresponde à numeração que consta da planta entretanto além das plantas baixas o texto descreve ainda os desenhos da fachada principal desenho C e do corte longitudinal desenho D que também integram a nossa base de dados a partir dessas descrições foi possível compreender em linhas gerais a distribuição das funções em planta conforme revela o esquema o edifício tem as suas fachadas principais voltadas para a rua dos Barbonos aqui em cima e para o mar aqui embaixo o eixo longitudinal se estabelece em continuidade a rua imperial projetada o eixo longitudinal e o transversal a rua do passeio o acesso principal se faz pela rua dos Barbonos de onde o visitante é conduzido a um pátio de honra quadrangular adornado por uma estátua equestre do imperador Pedro II agora uma estátua em homenagem a Pedro II ao centro e circundado por colunatas sobrepostas que servem a circulação interior no térreo distribuem-se os compartimentos de serviços e os alojamentos dos empregados no andar nobre o que parece corresponder a planta a que parece desculpem corresponder a planta que temos disponível a sala do trono em formato basilical ocupa o centro da edificação junto a ela voltada para a fachada está a galeria das audiências abre aspas sempre aberta as reclamações do fraco e do pobre fecha aspas as abóbadas desse salão são escondidas atrás do ático que coroa a parte central da fachada entretanto no desenho de detalhamento dessa fachada sob custódia do museu Dom João VI há uma cúpula cuja altura ultrapassa o limite do ático nos corpos laterais encontram-se os aposentos do imperador e da imperatriz junto ao mar há um cais com grades e um desembarque com balaustrado na fachada oposta voltada para a rua dos barbonos estão os aposentos dos príncipes e em posição simétrica em relação ao eixo longitudinal a capela imperial o corte longitudinal mostra o pátio de honra com a estátua equestre do imperador ao centro através das comunatas face a distribuição das circulações sobre elas um ático serve de moradias empregadas junto ao mar a galeria das audiências está representada pela cor amarela do estudo a seguir está a sala do trono com o trono do imperador localizado na ábice e cuja abóbora de berço é sustentada por colunas de ordem corinthia atrás dela também em tom de amarelo encontra-se a sala de despachos da mordomia vou passar agora a descrição do passo do senado há três desenhos referentes ao projeto para o passo do senado em nossa base de dados uma planta baixa desenho E uma elevação desenho F e um corte transversal desenho G o edifício implantado em um terreno de formato trapezoidal está limitado ao norte pela praça da constituição aqui embaixo a nordeste pela rua imperial à esquerda a noroeste pela rua projetada simétrica à imperial aqui à direita e ao sul pela rua do senato seu eixo longitudinal segue em continuidade a rua leopoldina abre aspas em progresso de se abrir fecha aspas tomando-se o texto tem-se que o pórtico de acesso está elevado a onze palmos em relação ao nível da praça distribuídos em dois lances de escadas a sala das sessões a mais importante do edifício é composta por dois hemiciclos onde se dispõem assentos para os legisladores e galerias para o público cada um deles tem capacidade para receber mais de mil pessoas a função do edifício parece ter sido fundamental para a concepção da fachada voltada para a praça abre aspas o pórtico de entrada sustentado por colunas de ordem coríntia apresenta o aspecto simbólico de um templo consagrado à sabedoria conformando-se o todo da decoração exterior simples e sóbria de ornamentação a par de grandiosa com o sentimento dessa forma alusiva ao destino do monumento por fim acerca do corte transversal informa-se que a decoração do trono deveria harmonizar-se com a ordem coríntia prevista para as colunas dos hemicípios as colunas em mármore branco seriam encomendadas em Gênova na Itália segundo os cálculos da comissão importá-las seria menos custoso que as produzir aqui em granito junto ao trono estão os acessos para o interior do edifício e as tribunas nas laterais vem-se ainda os assentos destinados aos representantes da nação aqui nas laterais e as galerias com os seus respectivos acessos e como considerações finais eu acho que é importante mencionar que essa aproximação aos desenhos com o suporte dos documentos textuais ela é fundamental para a gente conseguir um aprofundamento na compreensão para a compreensão desses desenhos essa situação esse tipo de documentação não se restringe a esse projeto a gente tem documentação textual por exemplo referente ao projeto para a rua Leopoldina ou ao projeto para o mercado da Candelária e esse é um projeto que a gente não tem nenhuma representação gráfica então a necessidade da gente buscar essas fontes textuais nos arquivos e para esse projeto especificamente esse material ajudou a gente a avançar na compreensão principalmente da planta do passo interior a gente a partir dessa documentação textual consegue compreender melhor a distribuição dos compartimentos como é que essa planta funciona além disso é preciso avançar nas questões de encomenda do projeto buscando compreender por que razões se encomenda um projeto de um palácio para o imperador em consonância às intervenções que naquele momento estavam sendo realizadas no palácio da Quinta da Boa Vista que passam a responsabilidade de Manuel de Araújo Porto Alegre a partir de 1847 e também a construção do palácio imperial de Petrópolis cujas obras tem início em 1845 sobre a responsabilidade de Júlio Frederico Keller e além disso é importante também que a gente contextualize esse projeto em relação à própria produção do Granjá então a gente percebe nesse projeto permanências tanto da sua formação como a gente viu a partir da palestra do professor Garrick as questões de policromia sobretudo nos cortes tanto para o passo imperial quanto para o Senado e também permanências de elementos formais que ele já havia experimentado na sua fase na Vestfalha em Cássio como arquiteto do Rei da Vestfalha sobretudo no Palácio dos Estados na sua intervenção para o Palácio dos Estados então eu acho que essa comparação entre o passo do Senado e o Palácio dos Estados de Cássio é fundamental e também projetos da sua própria fase brasileira projetos pouco estudados como as termas fluminenses o projeto para a biblioteca imperial então parece haver aí uma linha de continuidade dessa produção na trajetória profissional do Granjão é isso muito obrigada queria agradecer muito a Carol o trabalho tão cuidadoso e rigoroso tive a honra de ter Carol como aluna conheço muito bem o Ricor de Carol desde menina muito bonito o trabalho e absolutamente necessário e difícil esse cruzamento de fontes porque como vimos aqui as fontes não estão reunidas no mesmo acervo então isso passa por trabalhos muito lentos de análise de plantas e a gente viu que mesmo hoje em dia na Universidade Técnica de Berlim então isso é muito complicado e é por isso que nós estamos nesse projeto há 10 anos porque estudar a primeira metade do século XIX não é fácil o Brasil nasceu híbrido e cosmopolita então isso obriga os pesquisadores brasileiros a ter um rigor apresentado aqui pelos palestrantes até agora mas sobretudo é maravilhoso quando a gente vê a nova geração passo rapidamente a palavra para o professor Gustavo Rocha Peixoto que já roubei dois minutos de fala professor Gustavo muito prazer a palavra é sua obrigado eu vou obrigado Margareth tenho que agradecer a todo mundo mais uma vez pela possibilidade de estar aqui nesse grupo tão simpático eu não vou compartilhar a tela porque senão eu vou me acabar fazendo falando mais do que devia então para me ater ao meu tempo e como de fato me parece que posso prescindir dos slides eu vou passar direto ao meu assunto um pouco desviante aparentemente mas não tanto eu sei que nós estamos num seminário sobre gosto neoclássico eu sei que esse nome gosto neoclássico foi sugerido no início aos pesquisadores por um por Mário Pras mas é um nome que é curioso essa junção de gosto com o neoclássico me me fez pensar na apresentação de hoje um pouco de um modo um pouco diferente do que Mário Pras coloca para a gente gosto a primeira parte seria gosto é dessa que eu vou falar o título pelo que eu dei foi questão de gosto mas gosto está aí junto com o neoclássico então a gente começa discutindo essa palavra neoclássico talvez há o nome né esse título neoclássico que foi sugerido por Rick Verde como difícil Rick Verde na coluna dançante logo no começo ele diz que no primeiro capítulo quando discute a questão de ordem ordem na arquitetura ele diz que os termos acadêmico e clássico foram considerados foram muito depreciados durante grande parte do século XX pelo menos até 1960 acadêmico e clássico pelo menos para os artistas e para os arquitetos era considerado um termo quase ofensivo e depois dos anos 60 em diante ele voltou como uma uma forma de protesto antemoderno diz o Rick Verde por outro lado a gente vê essas duas palavras se elas durante o século XX se tornaram um pouco malditas ou mal vistas pelo menos para os artistas a arqueologia é um outro argumento que é usado desde muito tempo pelos arquitetos vamos falar deles especialmente não necessariamente a ciência essa logia da arqueologia que a gente conhece hoje mas uma uma busca de autoridade no antigo muitas vezes movida pela curiosidade mais do que propriamente por uma ciência uma vontade de recuperar alguma coisa e reconstruir o passado tal como foi se praticou no século XVIII metade do século XVIII e século XIX todo ou seja nesse nosso período de interesse principal no dia de hoje muitas vezes destrutiva muitas vezes comercializada vontade de recompor monumentos antigos que tinham sido destruídos deslocada trazida para a Europa tal como a gente pode pensar nos mármores trazidos por Elgin para a Inglaterra na curiosidade de Coquerel que acaba descobrindo o templo na Arcádia não o templo enterrado no meio do mato enquanto andava tentando descobrir cavucando umas tocas de marmota Lorual talvez o primeiro que conseguiu ir a Atenas na era moderna e fazer trazer gravuras dos capitéis jônicos que quase escandalizaram a Europa como Garrick falou hoje sobre o que aconteceria 150 anos depois com as cores um escândalo parecido foi descobrir como é que os gregos de fato não praticaram colunas jônicas parecidas com aquelas que a gente quer dizer eles os contemporâneos de Lovua conheciam pelos tratados especialmente de Vinhola entre esses Vink é muito conhecido de todo mundo e tantos outros até mais recentemente Slima muitas vezes não foi curiosidade de escavadora mas a vontade ficcionada de validação de um cânon como o Wiedler nos lembra com muita lembra não talvez estabelece para a gente com muita propriedade Antony Wiedler Logier a cabana a configuração da cabana primitiva que talvez conte mais para os leitores de Logier a partir da segunda edição do excesso pela gravura de rosto do Eisen da folha de rosto ou Violet Duc cuja vontade de escrever uma história da habitação humana diria eu para crianças na segunda metade do século XIX ou as enormes as grandes tentativas de reconstituição do templo de Jerusalém ou de outras fontes alternativas dessa início enfim de validar um início de uma arquitetura pela ficção arqueológica a primeira pergunta que eu teria feito no começo se eu tivesse mantido a minha ordem inicial do que eu ia falar era onde se cozinhava na cabana de Logier ou seja onde se cozinhava naquele desenho do Eisen para a segunda edição do excesso ilaspectivo e essa pergunta eu faria talvez não diante da famosa gravura do Eisen mas diante da Casa Farnsworth uma versão moderna disso onde também não se cozinha porque ou se cozinha ou se para que se cozinhe é necessário esconder a maneira como a fumaça o cheiro sai da casa de uma maneira oculta fora de cena o fogo não está no centro da casa então ela recoloca de uma maneira contemporânea muito insistente em todas as casas quase canônicas do Mies Van der Rohe a ideia de que na cabana primitiva não é uma coisa para se cozinhar e nem fazer outras coisas ocultas porque tudo está à vista acadêmico clássico neoclássico neoclássico é pior do que clássico porque essa disposição há uma disposição de novo na palavra neoclássica que torna essa palavra mais mais vaga e mais difícil de segurar segundo Rickert novamente especialmente agora não mais na coluna dançante mas nos primeiros modernos que faz com que a gente tenha que associar tenha sido associada essa palavra neoclássico ao longo do tempo por bem a uma fase da música de Stravinsky nos anos 50 Petrutsch e os bailados mais recentes Dumbarton Oaks e outras outras coisas uma fase toda dos Stravinsky entre os anos 40 e 50 pulando outro músico cuja música foi chamada de neoclássica pelo próprio inclusive do ponto de vista da arquitetura neoclássico se tornou para a contemporaneidade óbvio que não em relação ao que foi antigo uma arquitetura comercial fraca suburbana superficial depois dos anos 70 80 isso novamente quem está dizendo não sou eu embora concorde com ele em grande parte é Henrique Verde gosto é um difícil tema um tema bastante difícil do ponto de vista filosófico e de todos os pontos de vista afeitos essa vontade de rigor o dicionário de filosofia do Ferrata e a Mora tem um verbete sobre isso um verbete muito longo ele diz geralmente o sentido do gosto o sentido do gosto suscita menor interesse filosófico que os sentidos do tato ou da visão e da audição visto que parece nos dar meras sensações e muito poucas coisas que possam passar por conhecimento do mundo os juízos de gosto são são juízos estéticos dão voz às reações que o sujeito supõe adequadas a um determinado objeto de contemplação estética que é belo elegante harmonioso sublime etc ou insípito sentimental excessivamente dramático sem sentido o problema da objetividade ou não desse tipo de juízos e a maneira de os cultuar e a sua relação com coisas como aprovação moral foram aspectos mais desenvolvidos da estética do século XVIII em obras como em obras como de Hume ou depois dele Voltaire e mesmo Kant uma primeira aproximação dessa questão filosófica do gosto vem do iconoclasta Voltaire num verbete que ele fez sobre esse nome para a enciclopédia e ele diz que o gosto é uma coisa que é puramente universal é puramente individual ele não pode ser universalizado já que os gostos dos indivíduos e das nações ao longo do tempo diferem ele o diálogo o dialogante dele é Kant que na terceira crítica na crítica ao juízo isso é importante crítica ao juízo onde ele trata dessa questão ele almeja uma ciência de um gosto universal e independente de conceitos sem conceito dizer ele distingue então o agradável que ele reconhece que é individual subjetivo de uma contemplação objetiva na 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 crítica da possibilidade do julgamento do juízo ele 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 defende uma contemplação objetiva que uma contemplação objetiva é possível ou é almejável se a gente está fazendo um processo digamos assim de retroceder arqueologicamente a isso então a gente chega finalmente ao conceito do rio e diz o gosto é sim individual isso ele disse antes de Voltaire e antes também óbvio de Kant ainda em pleno século XVIII o tratado dele da natureza humana e depois foi desenvolvido esse tema do gosto no inquérito sobre o entendimento humano ele diz sim é individual porém ele pode ser ensinado pode se aprender ele é um objeto da escola gosto aqui para Hume está o Hume é um filósofo naturalista ele procura ele está alinhado entre os naturalistas como o Berkeley ele tenta antecipar no segundo quartel do século XVIII portanto bastante tempo antes uma abordagem um pouco sociológica do gosto como um hábito que se educa um conceito caro ao professor Pierre Bourdieu que desenvolveu que desenvolveu esse conceito de hábito a partir ou de hábitos como ele preferia chamar a partir dos escolares que os cristãos chamam de Santo Tomás de Aquino que de fato estabeleceu esse conceito embora ele mencione Aristóteles também o próprio Santo Tomás eu digo esse conceito de hábito ele vem de uma espécie de constatação de que existe uma para além da natureza aquilo que o Rio procurava fixar uma natureza que é socialmente estabelecida especialmente em 1980 Pierre Bourdieu diz que o gosto falando sobre uma sociologia da arte e do gosto ele estabelece ele diz sim ela pode ser ensinada só existe gosto se for ensinada o bom gosto depende de um juízo de um juízo que é aprendido não só na escola como no trecho que eu vou mencionar mas dentro de casa mesmo é uma questão de classe de classe social de reconhecimento de classe ter bom gosto é algo que depende de um juízo mas é algo que você submete também ao praticar ao juízo dos outros quer dizer você procura uma inserção social quando você adota determinadas determinados procedimentos de gosto então nessa La Reproduction que é de 1984 ele diz a escola não é um aparelho neutro a serviço da cultura e da república mas uma peça decisiva na luta de classes bom isso é 1984 para transmissão de valores e normas das classes dominantes a escola limita-se a avaliar clivagens sociais existentes e reproduzi-las com esses dois conceitos a gente ver se aproximar o que Hume está dizendo no começo do século XVIII e que na realidade vai ser desenvolvido por Pierre Bourdieu com base nos escritos da Baixa Idade Média dos Escolásticos especialmente de Santo Tomás os naturalistas então encontravam uma certa dificuldade em fundamentar uma teoria física do gosto e isso me dá uma me dá a chance que eu anunciei no resumo que está publicado no programa do que eu estou dizendo hoje me dá a entrada a a citar Bria Savarra Bria Savarra um juiz de culto especialmente escreveu um livro de memórias importante que ele chamou de A Fisiologia do Gosto esse nome por trás desse nome a gente tem parece uma coisa muito séria e muito científica de fato tem aspectos que são muito interessantes mas é um livro de memórias um livro de memórias escrito ele viveu entre 1755 e 1826 o livro foi publicado em 1825 na Fisiologia de Wu ele escreve essas memórias em um tom heróico-cômico como também tinha ficado desde o século XVIII um pouco possibilitado me lembro de que sabia do Maestro o Voyage do Tour de Machamp o Stern o Tristan Chande as memórias do Tristan Chande que ele foi publicando há muito tempo e com desdobramentos mais recentes sim Almeida Garrette e mesmo Machado de Assis as memórias póstumas do Brás Cuba são dessa chave como aliás tem um livro brilhante do Rouanet escrevendo sobre isso que ele chama de o título do livro é Rios e Melancolias mas ele chama de dimensão chandiana por conta do personagem de Stern citado aliás pelo Brás Cuba pelo autor defunto do Machado de Assis como um inspirador daquelas memórias póstumas quer dizer de além túmulo está escrevendo inspirado no nos ternos enfim quando a gente lê Bréa Sava Han a gente vê que ele é um literato que deseja fundamentar a sua fisiologia do gosto mas ele ainda foi um juiz formado em direito foi juiz de província embaixador foi embaixador na Inglaterra acompanhou Rousseau a Inglaterra e depois da revolução foi para os Estados Unidos esteve nos Estados Unidos quer dizer um personagem interessante desse mundo do 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 mesmo durante e logo depois da revolução ele é juiz embaixador sobretudo um comedor ele adora uma comida e fala sobre isso com toda franqueza nas memórias que vale a pena se ler e um gourmand como ele diz de fato ele usa essa palavra para se definir na realidade um grande cojeur um sujeito que gosta mesmo de cozinhar em volta da mesa não é um cozinheiro tem pouquíssimas receitas e esse livro dele não tem muita não teve grande pretensão de ser um livro é apenas um livro de memórias como ele diz mas de fato se torna desde carême dos grandes cozinheiros franceses do século XIX de toda a teoria da 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 cozinha francesa e eu diria mundial a partir de Revelle de Jean-François Revelle e de tantos outros acadêmicos que estudam isso com seriedade reconhecem que ele se tornou de fato uma espécie de desculpa a palavra uma bíblia de tratado da cozinha francesa isso não é pouco não é disso que a gente está falando aqui a gente está falando de arquitetura ou será que é a gente falar de uma arqueologia de fato da cozinha parece uma coisa absurda mas aí eu ataco agora de essa de Queiroz contemporâneo de Garret desculpe essa de Queiroz contemporâneo praticamente contemporâneo de Piazza Varane que escreveu um opúsculo pequeno de 17 páginas prometido nos jornais mas que foi publicado recentemente que chama a cozinha arqueológica cozinha arqueológica é um opúsculo pequeno isso aqui tem um prefácio quase do tamanho do livro e algumas receitas acrescidas depois ele começa dizendo assim há dias folheando três os três pesados tomos de Ateneu de Ateneu o Ateneu o autor pensava o quanto através dessa nobre piedosa e filial curiosidade que nos leva a esquadrinhar toda a civilização antiga sobretudo a greco-latina em cada uma das suas manifestações desde a religião até a jardinagem tem sido esquecido ao menos atendida ou menos atendida uma das mais interessantes dessas manifestações justamente uma das que melhor revelam o gênio de uma raça a cozinha Ateneu que assim me fez lembrar essa injustiça da erudição arqueológica do nosso século era um tremendo roedor de livros que sob Marco Aurélio e Septímio Severo se aplicou a vulgarizar toda sorte de noções se eu estou fazendo esse barulho desculpem se for vulgarizar toda sorte de noções miúdas e mesmo caturras sobre boas letras história de esporto dramática etiqueta comestíveis etc bom então de fato é como de novo embaixador ele foi consul na França essa que esse admirador das diferenças sociológicas das cozinhas formas de assar dizer ao longo desse tratado em algum momento o que é um assado de lombo de vitela em Portugal na França ou na Inglaterra isso é capaz de distinguir a índole desses povos mais do que ou tanto quanto as formas descrever bom com isso eu chego um pouco mais perto talvez da arquitetura com essa proposta de essa de Queiroz por uma arqueologia da cozinha e aí para para me colocar um pouco mais perto do nosso tema e dos personagens que costumam frequentar as nossas reuniões nas seminários do gosto ano a ano eu eu podia trazer como contraponto um livro foi publicado pela primeira vez em 1840 e cuja segunda edição para a surpresa do próprio autor saiu três anos depois porque ele não imaginava que isso pudesse ter alguma mas é um autor desconhecido na realidade a gente não sabe como é o nome dele ele se assina RCM são três letras com pontos no meio que são iniciais e o o título que ele dá a primeira e a segunda publicação tal como foi redescoberto pela pela nessa republicação em 1995 que a Vera Sandroni descobriu e adaptou isso e publicou trata-se na realidade basicamente de um livro de receitas mas como ela mesmo diz em alguns momentos é um livro de receitas que visa a internacionalização até esse nome o título de cozinheiro imperial no ambiente do Rio de Janeiro do século XIX de uma cozinha internacional baseada evidentemente nos franceses que foi digamos assim que não só é um livro de receitas com essa com essa vontade de fazer uma uma cozinha trazer hábitos internacionalizantes para o Rio de Janeiro imperial mas também de adaptar a cozinha e os ingredientes locais e as tradições culinárias do Brasil português do segundo reinado notável tem um segundo uma segunda edição de 1843 que ele ele o próprio autor a qual ele acrescenta as receitas uma uma advertência e alguns alguns adendos que são de que métodos para trinchar e servir bem a mesa ou como se serve um 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 adendo importante sobre as boas maneiras a mesa e é na mesa que se vê dizer a torpeza é a má educação do homem que não é o que não é bom gastrônomo pois ele manuseia a colher o garfo e a faca de um modo diferente das demais pessoas serve-se dos pratos com a mesma colher que meteu na boca 20 vezes bate nos dentes com o garfo esgravata os com ele e com os dedos ou com a faca o que causa nojo aos circunstantes quando bebe nunca limpa antes os lábios nem os dedos de maneira que suja o copo empunhando-o com a mão inteira bom então isso ele pretende acrescentar como um brinde aos autores que se interessaram pela segunda edição bom isso evidentemente parecem podiam ser gracejos da minha parte eu estou me fazendo um pouco de cosri aqui em vez de tratar do que interessa que é a arquitetura de fato eu comecei essa minha montar essa apresentação para aqui hoje lembrando de um texto de Araújo Porto Alegre que são 1853 que foi segundo me parece uma espécie de isso é minha interpretação uma espécie de vestibular proposto por Dom Pedro II para fazer dele diretor da Academia Imperial ele é um texto pequeno que foi depois publicado na revista do IHGB não valeu uma separata porque é um texto muito pequenininho que ele diz nas memórias dele que estão manuscritas numa caixa no IHGB que quase levou a exaustão esses pequenos textos eu ia partir disso e não vou partir disso porque me parece desde a primeira vez que eu vi não só porque eu já tinha lido isso mas me esqueci que tinha lido inteiro não sabia que tinha lido inteiro quando eu nas caixas na época estava fazendo pesquisa lá no IHGB descobri essas imagens dele voltei ao texto para saber se era mesmo isso que tinha quase levado ele à exaustão e de fato continuei depois de ler isso lá pelos anos 2000 com essa impressão que de fato são acho que muitos de nós aqui conhecemos esse texto é uma criação de um sistema de tornar as belas artes necessárias são apontamentos sobre os meios práticos de desenvolver o gosto e a necessidade das belas artes no Rio de Janeiro e é no Rio de Janeiro não é no Brasil então de fato ele está propondo ao imperador que tome três objetivos práticos e ele tem um arrasoado sobre isso que são de fato a criação de uma pinacoteca até ali a construção de uma necrópole para incentivar a cultura que é pinacoteca a gente imagina que são principalmente pinturas ele fala de arte de um modo geral mas ele está dizendo que a necrópole vai educar as pessoas e fazer com que todas as irmandades que isso é 1853 portanto há três anos o decreto imperial proibia enterros fora de necrópolis quer dizer as necrópolis os enterramentos como se sabe no Rio de Janeiro no Brasil eram feitos em igrejas e raramente fora das igrejas mesmo os franciscanos mantinham perto da igreja um cemitério de indigentes com isso ele queria produzir uma necessidade de que as irmandades que tinham cemitérios fizessem uma única obra de arte de arquitetura e de escultura com controle da produção artística para que ela fizesse sentido como uma produção nacional e a terceira é uma comissão artística da qual a Carol já fez menção de que ele faria parte junto com outros membros três engenheiros três arquitetos basicamente o objetivo que pretendia ele não diz isso evidentemente mas o objetivo que tem por trás disso se tem algum é o mesmo objetivo que couber Luiz XVI Luiz XIV desculpe em 1660 tinham ao construir Versailles e obrigar uma necessidade de consumo de certos artesanatos que estavam muito desamparados naquele momento por conta do que ele identificava como corrupção com grande sucesso e graças ao fato que a nobreza de fato dependia de favores de dinheiro real dinheiro burguês distribuído pela pago sobre a forma de impostos então não é muito diferente do que de fato o Colbert dos logros do Colbert que o que o Porto Alegre propôs a gente sabe perfeitamente que nenhuma dessas três coisas acontecia exatamente como ele acreditava três anos depois de fato ele foi nomeado diretor da academia em 55 e aí a reforma e todas as outras coisas que não tem diretamente a ver com isso então enfim eu não sei se isso fez sentido de alguma maneira mas o subtítulo de uma questão de gosto seria algo mais ou menos como é que foi para essa investigação sobre sobre a Araújo Porto Alegre para descobrir o sentido que faz Araújo Porto Alegre foi preciso recorrer a uma uma receita de guisado de esqueci como é que se chamam as aves agora perdigotos de perdigotos que a gente imagina como uma coisa muito estranha uma coisa que hoje em tempos de pandemia pegaria muito mal da gente falar mas perdigotos eram para o cozinheiro imperial para esse anônimo cozinheiro imperial apenas pequenas perdizes obrigado ai Gustavo que bom eu agradeço muito porque você a pergunta é gosto educa-se nós temos aquele ditado gosto não se discute lamenta-se mas aqui a gente viu que gosto gosto educa-se e gosto sobretudo no meu modo de entender discute-se e por isso também esse título que você foi resgatar lá dos nossos encontros de 2000 e não sei quanto antes da constituição do gosto neoclássico como grupo de pesquisa as nossas discussões sobre o que chamamos de neoclássico afinal de contas então essa questão estilística que está a raiz dessa montagem desse grupo de pesquisa acho que foi perfeita essa cozeria ela vai entrar nos anais daqui do nosso projeto nós vou passar a palavra rapidamente para os meus colegas que quiserem fazer as observações eu vou convidar de novo a mesa a Maria Luísa Zalata nessa nossa mesa virtual a Carolina Copp que foi uma tarde muito agradável e eu não sei se temos perguntas aqui na como sempre eu tenho várias mas eu fico muito aflita então eu vou passar a palavra aos demais para que nos ajudem a discutir um pouco a questão do vinhola e sobretudo os nossos vinholas da segunda metade do século XIX nos vinholas brasileiros que a gente tem com o César Ranzerville eu não me lembro direito eu trabalhei na tese um pouquinho botei a capa de Ranzerville e depois os do proprietário não sei se a gente tem questões sobre isso trabalho muito bonito da Carol que já falei aqui as provocações sobre a questão de gosto justamente do professor Gustavo o microfone está aberto demora às vezes para as pessoas escreverem as mensagens vou começar a ver minhas notas então a gente tem muito o que conversar um a um com vocês entendeu eu não sei se tem mais alguma alguém que queira nos ajudar aqui eu posso ajudar você fazendo uma pergunta isso por favor a mesa pode conversar para conversar entre si Carol eu tenho uma conversa longa não é para perguntar por favor Gustavo a mesa também pode conversar entre si pois é eu gostei muito da sua apresentação Carol e fico com fiquei com com a gente tinha brevissimamente conversado sobre isso um pouco antes eu fiquei finalmente sabendo de alguns meandros que eu nunca tinha conseguido saber da desses projetos de granja para não só para a cidade do Rio mas para para o Senado e para enfim para o Arco do Triunfo e esses esses projetos a que você se refere que eu suspeitava durante muito tempo que pudessem ser ele se refere a isso como como encomendas e eu ficava na dúvida se eram de fato encomendas encomendadas a ele ou se eram encomendas que ele que ele teria assim com os alunos no ambiente da academia produzido para para que fossem chamadas né fossem encomendadas um pouco como como a gente vê que naquela tese do Mário Pedrosa para professor titulado Pedro II que foi publicada pela Altilha no primeiro volume daqueles daqueles textos do Mário Pedrosa e ela diz enfim Mário Pedrosa demonstra quase claramente que a academia foi a missão francesa é uma era originalmente uma colônia de artistas franceses exilados no Rio de Janeiro então são esse tipo de procedimento você produz como é que eu vou dizer as peças como peças de ensino em torno do ensino acadêmico e queria saber assim como é que você mais alguns meandros dessa sua investigação para chegar a encomenda de fato Carolzinha antes de você responder eu vou ajuntar uma outra pergunta que agora já me organizei aqui como você começou com aquela aquele primeiro desenho do Granjan que tem a abertura da rua imperial e tudo isso o palácio abiramar eu sei que o seu trabalho é extremamente minucioso porque aquelas plantas numeradas FE muitas vezes a gente já viu isso mostrado sem nenhuma conexão da planta com o corte nada disso mas eu pergunto você já pôde comparar esses dois projetos quer dizer a encomenda de 47 com aqueles desenhos do começo de 1824 ali se você puder responder depois também tem uma questão rápida para Maria Luisa que eu fiquei ouvindo a questão também atravessou o texto da Maria Luisa três de vocês tem falado sobre a questão do gosto nesses últimos dias a gente começou com a Renata agora hoje também isso veio pelo Vinhola agora a gente veio pelo Gustavo também eu fiquei pensando porque a Renata outro dia falou canônico doutrina quer dizer eu acho que a cada momento não sei lhe pergunto você num determinado momento não sei se apoiando em Henrique você falou não se poderia falar de gosto numa determinada determinado período que eu já não me lembro bem qual autor se é lá o nosso português então o que se falaria o que o Vinhola está tentando fazer é uma doutrina Venturi vai falar nós vamos chegar a falar de não Venturi eu não sei qual que é o outro que eu notei agora de legislador o que está se buscando quando se escreve você que trabalhou tanto com os tratados como é que você sente tendo se debruçado a obra do Vinhola o que ele está fazendo ali ele está discutindo com quem ele está se posicionando com então essa pergunta é para você e depois para o professor Gustavo que eu já fiz a pergunta Gustavo eu gostaria muito que você tenha falado da questão do hábitos em Bourdieu mas eu acho que eu prefiro ir mais à frente do que esses livros da década de 80 do Bourdieu do começo da década de 80 porque nesse período acho que ele mesmo estava se buscando caminhos ele está buscando ele está tentando então ele é muito marcado ainda com uma noção de classe como você mostrou aí e você a pergunta provocação que eu faço se você não acha que deveria se introduzir nesse discurso que você fez hoje sobre a questão individual a questão cultural a questão educacional o que passa na questão do gosto a própria noção do Bourdieu que eu acho mais interessante para nós nesse momento contemporâneo que é a noção de campo isto é o que nós estamos fazendo aqui colocando ideias colocando pesquisas debatendo nossos pontos de vista e por isso talvez a pertinência da gente continuar falando de gosto nessa perspectiva de alguma coisa que se discute então são três primeiras perguntas mas é que vocês foram brilhantes e como sempre eu anoto eu anoto e quando eu vejo que não tem pergunta eu fico desesperada porque eu eu quero saber obrigada a palavra de vocês nós temos 17 minutos uma coisa assim para responder estou aqui aflita com o horário das traduções mas a gente pode continuar também conversando depois por favor Carol talvez na ordem porque o Gustavo te provocou primeiro depois Maria Luísa depois Gustavo o professor Gustavo então falou sobre as questões de encomenda eu essa referência de que esses dois projetos foram encomendados aparecem para mim a partir de pesquisa nas atas de reunião nas sessões da academia que estão no Museu do João VI mas eu acho que o mais importante é que a partir da leitura da pesquisa sobre o Feliz Emil Toné feita pela professora Helene Dias que está aqui a gente entende mesmo como que os esforços do Toné à frente da academia resultam numa série de projetos que vão sendo então encomendados mas ao mesmo tempo e aí o professor Gustavo fala dessa questão de que talvez ele entendia ele entendesse esse projeto como uma espécie de exercício acadêmico alguma coisa que talvez fosse desenvolvida pelo Grandier e seus alunos num ambiente de ateliê mas nesse sentido eu acho que tentar entender por que que houve a encomenda desse projeto ao mesmo tempo em que o Passo Imperial estava em reforma estava sendo estava em obras e ao mesmo tempo em que Petrópolis o Palácio Imperial de Petrópolis estava em construção talvez de fato tenha alguma alguma um aspecto mais acadêmico mesmo mas acho que é alguma coisa que ainda precisa ser melhor investigada em relação a pergunta da professora Margareth a gente nessa documentação do Arquivo Nacional que está lá no Fundo Feliz de Cemento a gente tem mesmo a descrição dos desenhos completamente organizados desenho A desenho B e aí eles fazem essa documentação faz referência a desenhos que a gente não tem na nossa base então possivelmente desenhos que se perderam e que hoje a gente não tem mais acesso agora em relação ao projeto de cerca de 25 da intervenção no passo imperial me parece que seja uma proposta completamente distinta inclusive que entende que talvez aquela área já não sirva mais e aí quem fala isso um pouco é o professor Custê no artigo sobre o que ele chama de grande urbanista talvez essa área da cidade já não não responda mais a esse segundo império então esse deslocamento inclusive um deslocamento que propõe demolir o Convento da Ajuda que aí dá uma discussão muito longa sobre o que fazer as medidas necessárias para que esse processo de demolição do Convento da Ajuda pudesse acontecer para a construção de um novo passo Obrigada Obrigada Carol é uma conversa longa não dá para conversar em cinco minutos aqui vamos passar a palavra para a Maria Luísa porque ainda tem duas agora tem um monte de palavras aqui escritas no chat é porque é difícil escrever mesmo no chat a gente perde a naturalidade do diálogo mas por favor Maria Luísa Então quando eu coloquei aquela questão do gosto foi meio que tentando retomar uma colocação feita pela Renata onde ela fala que em relação aos antigos a palavra gosto no âmbito da arquitetura não era utilizado e aí tentar mostrar como a gente a partir de uma constatação de que esse texto teve uma ampla repercussão que é inegável como a gente cai nessa ideia de que esse livro das colunas pode ter caído no gosto dos artistas sendo muito assim a sensação a primeira sensação mas a gente tem que tomar certos cuidados e em relação aquilo que você pergunta qual era o objetivo do Vinhola com esse texto ele está estabelecendo uma regra diferentemente do Sebastião Sérlio que traz os exemplares antigos demonstrados nas pranchas nos sete livros de arquitetura e ele dedica exatamente um livro para apresentar as ruínas romanas o Vinhola nesse momento em 1562 ele já não está preocupado em reconstituir os edifícios na sua beleza original reconstituir apresentar a imagem desses edifícios na sua integralidade como era o projeto do Rafael em relação àquele projeto do grande guia da Roma Antiga que ia circular e fazer a propaganda dessa Roma imperial essa Roma reconstituída mas ele teve uma experiência e um conhecimento sobre a arquitetura antiga e dessa arquitetura ele estabelece leis princípios regras que seriam utilizadas por quem quer que fosse e a gente acredita que tenha acontecido isso mesmo ainda que surjam no ambiente dos portugueses aqueles que se propõem a corrigir o Vinhola a gente sabe de cópias de autores que se colocam como que vão apresentar as imagens corrigidas o ambiente português eu não falei isso mas é sempre importante a gente ter em mente que por conta da proibição da circulação das obras elas acabam circulando sobretudo os tratados através de cópias manuscritas então a gente fala de três edições no século 19 edições tardias dessa obra mas a gente tem que pensar que ela circulou através dessas cópias em variados ambientes não sei se respondi a sua questão mas eu acho que está mais ligado a essa questão da regra do princípio e não exatamente de se estabelecer um gosto ainda que a gente seja tentado a essa interpretação tem perguntas para você depois também vamos ver se a gente tem tempo ainda feitas pela Renata tem perguntas do Gustavo feita pela Ana não sei se eu já leio essas perguntas já vamos deixar primeiro essa rodada Gustavo por favor não precisa levar longe a provocação do problema do Bourdieu não mas sim acho que essa é a provocação na verdade porque sim o Bourdieu eu tentei fazer dentro do meu tempo uma uma pequena incursão sobre essa atualidade do do Bourdieu assim a gente assim apenas para lembrar que ele nos anos 80 está enfim desenvolvendo coisas que no fundo ele não menciona isso mas ele 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 para apontar como Hume naquele naquele momento em que ele está escrevendo no século 18 no século das luzes ele ele se torna uma espécie de enfim ele avança certas coisas que a sociologia mais contemporânea fará com essas com essas duas com esses dois textos do 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 Bourdieu que eu mencionei entre tantos outros agora a constituição do campo a constituição do campo é sim um problema mas a gente tem um o campo para Bourdieu e o campo do da arquitetura e eu considerando que a gente está na casa de de Rui Barbosa a gente embora não pareça mas a gente tem que se lembrar disso que quem quem nos abriga normalmente é uma é uma casa uma residência a gente a gente a gente tem que entender que para a formação desse campo tal como o Bourdieu entende nos escritos mais mais recentes dele nos últimos que de fato ele chegou a produzir é algo a ser constituído para além das das questões estilísticas quer dizer a gente está diante de uma coisa que é de fato o não tem nome ainda o campo o campo nosso não é a história nem a história da arte mas é uma é uma certa circulação de de leituras de leituras e de leituras que são especialmente interessantes na segunda metade ou no segundo império digamos que começa ainda na primeira metade do século XIX bom daí essa essa série de de questões são muito interessantes bom para lembrar mas na realidade para fugir disso um pouco eu volto ao ao não ao cozinheiro imperial nem ao ao essa mas tem uma série de de escritos que relacionam arquitetura e cozinha que não são propriamente pelo lugar onde está a cozinha na casa farm na cabana primitiva que é uma maneira simples e quase simplória de falar sobre isso mas o reaçavarran começa o texto dele numa das primeiras coisas que ele diz ele associa exatamente uma uma coisa que me vem à cabeça eu não vou achar ele aqui agora mas é sobre essa questão do campo e de como é que o Burdia pode nos ajudar a compreender esse texto esse texto que é uma autobiografia é um livro de memórias mais que uma autobiografia é ele 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 diz assim o órgão do gosto é a língua e ele para dizer isso ele fala da língua francesa de como ele admira os neologismos e ele se diz eu sou declaradamente um neologista e talvez pior do que isso um romântico aí isso isso parece parece uma parece uma bobagem mas ele está falando contra os castiços aqueles que acham que você não pode usar uma palavra estrangeira é disso que ele está falando de uma aula que eu vi ele não diz de quem no Instituto de França isso em 1828 eu acho agora já não me lembro mais se 28 ou 38 acho que 28 ele diz eu me declaro neologista e talvez seja pior do que isso um romântico então isso quer dizer que esse órgão a língua que é o órgão de falar e o órgão de receber nos distingue de outros animais então ele está voltando para a fisiologia normalmente ele é um ele é um diletante ele é um glutão gourmand como ele diz e de fato eram as gravuras e as descrições dele mostram um gorducho grande enfim algumas pessoas aqui presentes e aí de onde essa mas que tem um sistema ele não está ele não está simplesmente jogando letras fora ele está falando com toda seriedade sobre o que é uma abordagem naturalista digamos assim naturalista no sentido do hábitos daí que vem o meu apreço por aquele escrito do Bourdieu que é o de estabelecer uma fisiologia a partir da natureza constituída de novo nós temos muitas muitas questões para falar eu acho que nós temos alguns minutos né Ana tem duas questões aqui uma para Maria Luísa diretamente perguntando se você acha que o Vinhola chega através dessas traduções dos portugueses eu não sei se eu perdi alguma coisa na hora que você estava me respondendo ou se vem a partir de uma tradição se o ensino acadêmico no Brasil se no ensino acadêmico no Brasil o tratado de Vinhola chega via tradição de seu uso em Portugal ou via sua interpretação a partir da tradição francesa isso é para você tá então tá no chat Maria Luísa enquanto eu leio a pergunta da Ana também para o Gustavo Gustavo na direção da disseminação do neoclássico imperial entre aspas os projetos que Clemente Pereira coordena para a Santa Casa e o hospício não seria uma resposta pragmática aos projetos de Granjão para o Passo e o Senado na direção de fixar um modelo um modelo um padrão de gosto para a arquitetura dos grandes prédios do segundo reinado tá então essa pergunta da Ana também tá aqui no ar eu peço aos dois que que o resto acho que isso se eu se eu puder responder primeiro eu emendo uma pergunta para Maria Luísa ah tá bom minha então vamos lá porque aí eu não falo duas vezes é ótima essa questão acho que é assim sobre os o Ana é sobre essa questão do desses palácios né desses enfim eu não sei a partir de quando que eles passam se chama palácios eu acho que é Pedro do Calmon que que estabelece essa história de chamar de palácio os dois os dois edifícios né esses dois a que a gente se refere hoje com palácio né o hospício essa da casa reformada digamos assim eu fico é uma ótima questão porque eu acho que isso isso transcende o o a dimensão arquitetônica eu não vou conseguir responder isso na no tempo de uma resposta viável mas esses dois palácios primeiro não são de fato palácios até o Pedro do Calmon os transformar dessa chamar desse jeito hoje a gente tem pouca ideia de como é que o quem entrava pela baía de Guanabara de navio e era a maneira principal de se entrar na cidade a primeira coisa que se via depois da entrada da barra era o grande hospital da Santa Casa mesmo antes da fachada atual quer dizer isso era uma uma visão inicial muito provavelmente desejada tanto pelos arquitetos como possivelmente pelo próprio imperador então a ideia de transformar a cidade num com esse palácio né ela pode parecer meramente meramente ocasional que ela esteja naquela posição mas o hospício que foi feito num terreno que não estava disponível necessariamente também era a última coisa que se via quando os navios deixavam o porto em direção à saída da barra quer dizer na entrada e na saída tinha dois grandes hospitais um grande hospital reformado totalmente refeito pelo Zé Clemente na realidade em várias fases segundo um projeto do Duran segundo um daqueles esquemas de projeto do Duran eu acho que isso para mim está claramente demonstrado que depois recebeu uma fachada na frente ainda na época dos discípulos do Granjá Carol deve saber mais sobre isso do que eu porque está estudando um dos arquitetos que fez essa fachada na frente a própria capela e por outro lado tem nessa mesma concepção o grande edifício o maior edifício já concebido originalmente como um todo que é o hospício e aí não é porque são da Santa Casa mas são objetos de Zé Clemente sob a direta inspiração do jovem jovensíssimo arquiteto do jovensíssimo imperador novo quer dizer a primeira coisa que ele manda fazer são esses dois grandes palácios e o palácio o que o Porto Alegre está fazendo no Paço Imperial é muito muito discreto em relação à importância que se dá a esses dois objetos grandes então Ana isso não é uma resposta isso é só um vislumbre do apreço que eu tenho por essa sua pergunta porque ela de fato pode levar a muitas coisas a toda a questão da ordem da ordem na arquitetura da arquitetura iluminista e propriamente clássica como se entendeu na academia francesa e mesmo visionária de Leandrú Boulé como entendidos também por Wiedler no outro texto como reformadores sociais mais do que mais do que como aquelas figuras proscritas porque enfim porque trabalharam com o rei absoluto são são indícios muito importantes eu acho dessa do que que era arquitetura para o Dom Pedro para o que que era a ideia de um palácio da cidade como como um conjunto de um espaço uma cidade como um espaço arquitetônico importante e aí para isso ele não faz feito o Porto Alegre e outros mais tarde que vai tentar fazer aqui pequenas alterações na cidade ele 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 ou ele e o Zé Clemente eu acho que aí são fazem parte disso mas ele como como o grande imaginador dessa 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 arquitetura e o e o e o Porto Alegre não tocou nesse assunto naquele momento nenhum nem na academia nem coisa nenhuma ele está lá nas deatribes da academia ele entende a baía de Guanabara como um espaço potencial importante então isso é muito interessante acho que aí é que tem muito muita conversa para três três horas de conversa mas aí eu queria aproveitar para provocar para dizer a minha coisa para para que eu tinha prometido para complementar a questão do que a academia está fazendo são são três são dois livros na verdade o do Renville e esse misterioso autor do novo Vinhola que já é da época da república mas ainda no finalzinho do século XIX e se o primeiro tem um discurso muito em general no sentido do da rejeição à academia é o que faz o Renville o segundo é radicalmente anti-acadêmico e me parece que aí ele está claramente falando do 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 Bittencourt da Silva né do da partida do desentendimento dos dois na na construção do que seria o a terceira praça do comércio aí eu eu queria ver se você me dá alguma importância me dá alguma luz sobre essa essa questão que eu acho que é muito relevante porque os dois usam o nome do 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 para fazer o oposto né parece que o a escolha do por esses dois autores tanto o Renville como principalmente o esqueci o nome do nome do novo vinhola brasileiro espelto se não é é é é é é é é são até que ponto esse nome não é uma espécie de chamariz para para vender livro na capa né bom aí eu responda é é bastante rapidamente infelizmente pensando que nós temos segunda-feira que vem continuidade nessas nossas conversas é porque tem um horário aqui de fechamento da sala e ela não me respondeu até que horas a gente pode ir é entendi entendi mas por favor a palavra como é que o vinhola chega ao Brasil se chega via portugal ou chega via academia francesa eu acredito que ele chega via portugal a gente sabe que no livro dos regimentos dos oficiais mecânicos é durante os exames de qualificação desses oficiais eles deveriam reproduzir alguns desenhos e dentre esses desenhos estava justamente o desenho das ordens né muito provavelmente partindo das imagens do tratado de vinhola vou pensar que esse vinhola chega ao Brasil em vários momentos e diferentes maneiras ele vai chegar também como a gente viu através da academia e ele vai chegar também através dos imigrantes que seriam versões de vinhola de traduções que eram produzidas por exemplo na Itália então fiquei muito empolgada quando eu localizei na biblioteca do Orestes Cercelli uma edição de vinhola né a gente sabe que o Museu Palista adquiriu a biblioteca do Orestes Cercelli junto com alguns desenhos e eu estava muito assim interessada em conhecer os desenhos dos projetos dele e também essa biblioteca mas não está acessível faz parte do acervo do Museu Paulista isso que você me falou Gustavo me faz lembrar de uma informação importante que eu acabei me esquecendo que é a questão editorial do livro então por exemplo o tratado de vinhola quando ele começa a circular e no frontispício da obra a gente lê lá com acréscimo de desenhos de Michelangelo isso também tem um viés de propaganda dessas edições então além dele ser um livro aberto no número de páginas no número de informações a ele foram acrescentadas imagens que não diziam respeito a projetos dele mas para tornar essas edições comercialmente mais interessantes isso que você coloca da edição do César Renville o vinhola brasileiro e o outro do Moazzi de serem contrários às ideias do vinhola eu confesso para você que eu teria que compará-las fisicamente ou mesmo que para tirar as conclusões eu não tive acesso a essas duas edições eu só localizei nos acervos mas ainda não me aproximei esse seria o segundo passo da pesquisa que é a pesquisa dos documentos a gente até consegue algumas edições digitalizadas mas não essas tão próximas próximas em relação ao século XVI então eu não tenho essas edições digitalizadas para poder avaliar mas eu agradeço pela sua contribuição porque eu vou olhar para elas com essa atenção com certeza olha muito boa tarde muito obrigada Renata muito obrigada Gustavo muito obrigada Carolina muito obrigada Jafilipe Garrique nós tivemos uma tarde muito boa em tempos de pandemia em tempos de isolamento social é sempre muito bom a gente está com os colegas trocando ideias assim tão intensamente e eu acho que a gente vai encerrando aqui não Ana e com os nossos agradecimentos enfáticos foi uma tarde muito que passou muito rápido uma conversa que passou muito rápido então segunda-feira a gente vai dar continuidade e espero que a gente tenha também toda essa assistência que a gente tem tido todos esses colegas que têm participado e que se inscreveram também no seminário quer falar alguma coisa Ana encerramos aqui bom eu acho que pelo horário tinha que encerrar agora não é isso Carol está na hora de encerrar não é isso eu acho que sim muito obrigada a todos então boa tarde a todos muito obrigada eu acho que